Bom dia a todos. Obrigado por terem vindo a este último dia de conferências de DA. Estas conferências são muito importantes para nós, para o nosso curso, porque de alguma maneira revelam e o painel de convidados deste ano revela a diversidade que este curso tem. Nós temos tido, desde há dois anos, conferências regularmente. O ano passado tivemos as conferências dos dez anos do curso, em que tivemos alguns alunos, alguns ex-alunos a apresentar o seu trabalho. Noutros anos tivemos arquitetos, designers, artistas, curadores. E o que nós queríamos para o próximo ano era ainda tornar mais diverso este naipe de convidados, portanto, ainda ser mais dinâmico. Acho que nos falta, eventualmente, termos empresários, empresários, que já tivemos também transvestidos de arquitetos, por exemplo, ou de designers, não é? Mas é importante essa ligação com a indústria, a nossa indústria de design de ambientes. E acho que a Joana nos vai dar um bom resumo do que isso pode ser, até pelo que eu pude observar neste vídeo, que vais apresentar no fim, vai acabar em modo festa. Mas pronto, de qualquer maneira, para vos falar disso, para também vos dar uma referência. Acho que é importante nós termos este seminário, e portanto, estas conferências, neste modo, no modo ao vivo. Sempre que possível, nós fazemos muito isto com base na nossa rede de conhecimentos, e é sempre importante termos alguém aqui ao vivo. É muito mais importante vocês terem acesso a tudo, virtualmente, mas ter acesso àquilo que as pessoas vão fazendo ao vivo, como apresentam, como falam, como se explicam, e a empatia que criam connosco, porque nós estamos aqui sentados a ouvi-los. É muito diferente vermos qualquer coisa na internet. E, portanto, devemos continuar este modelo, mesmo que seja um pouco difícil, às vezes, porque não é fácil convidar pessoas e convencê-las a virem aqui segunda-feira às 10 da manhã, mas vamos continuar a tentar. Um agradecimento muito especial à professora Célia Gomes, que tem feito um trabalho fantástico. um agradecimento também aos alunos de Design de Ambientes, muito em especial... muito em especial aos alunos que fizeram a comunicação. essa é também uma área importante para nós e acho que nós... há tantos eventos na ESADA decorrerem, especialmente no final do semestre, do segundo semestre, e nós tentamos, de alguma maneira, cativar as atenções, saltarmos um bocadinho mais que os outros e acho que a comunicação está ótima este ano. Portanto, vamos continuar. Podemos ter alguém de comunicação nas próximas conferências. Por fim, agradecer à Joana, obviamente, à Joana Astolfi, que vai apresentar o seu trabalho. É um trabalho fantástico. A Joana é uma pessoa com uma energia transbordante, que vocês vão perceber, e que, de alguma maneira, resume bem o que pode ser esta ligação de saberes e de experiências e de áreas que se juntam para criar uma história, uma narrativa, que é, muitas vezes, aquilo que nós procuramos em design de ambientes. É isso. É uma narrativa e uma história. Está bem? Obrigado, Joana. Vamos começar. Obrigada, Miguel. Então, bom dia a todos. Estou muito feliz por estar aqui, partilhar convosco um bocadinho da minha história. Obrigada, Miguel, Célia, EZAD, pelo convite. Eu vou só dizer um bocadinho do meu background. O meu background é o seguinte. Eu estudei arquitetura, em Inglaterra, mas a arte teve sempre muito presente na minha vida. O meu pai arquiteto, a minha mãe tinha uma galeria de arte, eu cresci numa casa cheia de artistas, arquitetos, intelectuais, e a minha forma de estar sozinha, desde sempre, eu sou filha única, desde os três anos, era desenhar, 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 passava horas a desenhar, e a colecionar objetos. Tinha sempre essa curiosidade. Não era bonecas, não era barbis, não era nada disso, era sempre brinquedos que já estavam meio destruídos e que eu ia endireitá-los e transformá-los. Portanto, a palavra transformar é muito importante. Na minha vida sempre foi dar um twist às coisas, dar uma segunda vida aos objetos e aos espaços, que é o que eu trabalho. Eu trabalho espaços e objetos. Então, eu acabei o meu curso e eu percebi durante o meu curso, porque durante um curso de arquitetura, vocês o vosso curso é design ambiente, é mais curto, a arquitetura são seis anos, começamos logo a perceber um pouco who we are, o que é que nós somos, qual é a minha direção, porque a arquitetura e o design é tão largo, tu vais ter que mais ou menos perceber qual é a tua vocação, qual é a tua expressão, qual é o teu caminho. E eu percebi que era uma escala mais apertada, a escala dos interiores, a escala dos pormenores, de olhar para as coisas através de uma lupa. Portanto, a arte sempre a cruzar, a arquitetura e a arte sempre a cruzarem. E então eu fui 12 anos, eu estive fora de Portugal, a estagiar, a trabalhar entre Munique, Londres, Veneza, Los Angeles. Portanto, andei aí muito tempo, acho que é muito importante sair fora e experimentar, colaborar com vários profissionais, experimentar culturas diferentes e tive, um dos últimos dias onde eu estive foi na fábrica. Não sei se vocês sabem o que é a fábrica, a fábrica é o centro criativo de Benetton, é um think tank criativo, o maior do mundo, onde vão criativos até aos 25, 26 anos e estão imersos a criar projetos em várias áreas, fotografia, design, web, música, várias áreas. Para mim foi uma experiência muito importante porque, na essência, o que eu mais tenho drive para fazer é criar conceitos, é criar conceitos, é criar, tal e qual como o Miguel falava, narrativas, criar uma história. Cada projeto é uma história. E então esses dois anos foram muito intensos para mim, deram muita bagagem e eu saí de lá e voltei e disse, ok, está na hora de voltar para Portugal, vou experimentar, começar a minha vida lá, aos 30 anos, voltei há 15 anos, tenho 44 hoje. E comecei sozinha e comecei com alguns projetos. Toda a gente perguntava, mas Joana, mas o que é que tu és? Tu és arquiteta, tu és artista plástica, tu és designer. E eu dizia, o que é que isso interessa? Tudo cruza, mas há 15 anos as pessoas não percebiam tão bem isso, queriam pôr um label em tudo. E a verdade é que hoje, e vocês já devem ter percebido isso, há uma hibridez muito grande entre a arte, o design, a arquitetura, e outras artes perfumativas, cenografia, tudo cruza, e então eu dizia, isso não é importante, vocês vão perceber. Porquê? Porque eu dentro de mim, eu estava a criar uma linguagem, mas era uma coisa muito umbilical, muito natural, não era aquela ambição, vou ser famosa, ou vou nada, nada disso, era, eu tinha o meu drive, tinha a minha linguagem, sabia onde é que eu queria ir, sabia como eu queria contar histórias e fui experimentando. E fui recebendo mais projetos, os projetos começaram a ser construídos, começou a ser ver em Lisboa, começou a entrar mais projetos, e de repente eu tinha 3 colaboradores, de repente tinha 6 colaboradores, e de repente tenho um estúdio com 20 colaboradores, somos 20, com dois departamentos, um departamento de arquitetura e um departamento de artes. No departamento de arquitetura nós fazemos arquitetura e design de interiores, e nas artes nós fazemos cenografia, montras e instalações artísticas de grande escala e direcção artística de alguns projetos. Portanto, os dois departamentos cruzam e na realidade hoje eu saio fora, ninguém me vê, mas o nome Astolfi é representativo de uma linguagem e para mim já está a minha missão nesse aspecto está cumprida, apesar de que todos os dias estamos a crescer, todos os dias estamos a aprender e isto ainda é um processo que ainda é um transatlântico, ainda vai viajar muito, espero eu. Portanto, vou-vos, a primeira coisa que eu vos vou dizer é esta frase aqui, Everything you can imagine is real. Esta é uma frase do Picasso e é muito importante a capacidade de sonhar alto. Nós temos que sempre começar um projeto a sonhar muito alto, não é logo com... Todos os projetos têm a ver sempre com cliente, vocês vão trabalhar para clientes, hoje vocês trabalham aqui mas vocês vão ter clientes. Cada projeto tem restrições? Tem, claro, isso é fundamental, isso também é o desafio, mas vocês, quando começarem um projeto, é muito importante porem o sonho todo ao mais alto nível e depois trazemos o funil e começamos a filtrar as ideias e a filtrar as ideias para ir à essência. Às vezes temos cinco ideias maravilhosas e queremos pô-las todas no mesmo projeto. Não. Põe duas ideias boas e mete três no bolso para o próximo, para não destruís o projeto, deixa as coisas respirar. Isto são sketchbooks, eu tenho para aí, sei lá, 400, 500 sketchbooks, milhares, milhares, milhares. Depois de morrer, acho que isso vai, espero que isso fique aí para a posterioridade, para alguém brincar com isso. E porquê que eu estou a mostrar estes sketchbooks? Eu ponho tudo nestas coisas, eu ponho texto, eu ponho imagens, fotografias, coisas que vejo. Isto é só para vos dizer o quanto eu acho que é importante registar, estar sempre curioso. Vocês deviam ter sempre convosco um sketchbook, um notebook, para vocês irem pensando ideias, escrevendo coisas, anotando, e estarem sempre curiosos, sempre curiosos e atentos aos pormenores. Entram num restaurante novo, vão viajar, vão ver uma exposição, escrevam, para se inspirarem. Um dia voltam lá e pensam, estou a fazer um projeto, eu lembro que vi uma coisa quando eu viajei para Estocolmo que tem tudo a ver com este briefing. Pronto. A parte da pesquisa, espera aí, que mudou a voz, não. A parte da pesquisa e do registro, pesquisa e registro. Isto é uma foto de mim, no meu ateliê, que não é agora o atual, isto era uma padaria onde nós trabalhámos, eu aluguei uma padaria e trabalhávamos lá dentro, cheia de objetos, cheia de mise-en-scène. A equipa, como era há três anos, mais ou menos, está aqui uma menina que está aqui sentada, a Joana Subtil, que é esta aqui, aqui, olha, vai para baixo, esta aqui, pronto, que é a minha colaboradora mais antiga e mais nova. das Caldas, e é das Caldas, exatamente. E começou muito comigo esta viagem do estúdio, estamos juntas há muito tempo. O estúdio hoje já somos, esta já é uma grande parte das pessoas, não estavam todos cá neste dia, mas só para vocês verem, já é uma equipa alargada. Eu queria só falar um bocadinho sobre o que é que é um ambiente. Eu podia até disparar esta pergunta para vocês, mas como sou eu que tenho que falar hoje, vou eu dizer aqui umas coisas. Para mim, um ambiente, criar um ambiente, não é? É o que nós fazemos nos espaços, não é? Quando trabalhamos com espaços e objetos. A primeira coisa, a primeira palavra que eu penso é experiência. Esqueçam fazer ambientes que não sejam experiências hoje em dia. Primeiro que tudo, eu tenho que viver ali um happening. Tem que haver uma coisa integrada que me faça não esquecer, inesquecível, tem que ser qualquer coisa que me marque. Tem que haver um elemento de surpresa também, não é? É importante essa surpresa, ser surpreendido de uma forma, puxa, olha só, que interessante. pôr um sorriso na ponta dos lábios das pessoas, através dos pormenores, através do tratamento do espaço, através da materialidade, através da iluminação, através dos pormenores do decor, etc. Depois, eu falo aqui em sensorial, não é? A parte sensorial é muito importante também, o tacto, o cheiro, a parte visual e a parte também auditiva, não é? Portanto, a parte sensorial. Temos a materialidade e as texturas, vocês já sabem bem, é uma parte que tem que ser muito trabalhada quando se trabalha espaços, cenografias, etc. Temos a cor, não é? A paleta cromática, a luz, que é fundamental, a natural e a artificial e o balanço entre essas duas. Depois, a parte onde eu me divirto muito e que eu gosto muito de trabalhar, que é os objetos, o decor, o mise-en-scene. Hoje em dia, quando se desenha espaços, é importante que os espaços tenham uma alma e a alma também vem muito através desse recheio, não é? Dessa forma como tu vais vestir o espaço, o recheio do espaço, como é que tu vais habitar esse espaço. Não é só o material e as texturas e a cor e a luz que vai habitar o espaço, é também o que tu vais meter lá dentro, o mobiliário, objetos que tu possas achar que fazem, que têm uma referência ligada ao projeto diretamente, não é? Objeto revê, coisas que tu podes encontrar. O conforto e o aconchego, não é? Em geral, espaços que passam com as pessoas que queiram ficar e não estejam desconfortáveis, a temperatura, etc. E depois temos sempre a história da proporção, da escala e a memória, não é? Os espaços também te levam, trazem-te memórias e levam-te para espaços de memória. Portanto, tem que haver uma harmonia que junta tudo isto no ambiente, no meu ver. Eu passo muito tempo em mercados, não é? Porque eu tenho sempre esta história do espaço com o objeto, estou sempre à procura, faço muito também quando desenho um espaço também vou muito ao promenor de habital, não é? Com os objetos. Então eu passo muito tempo na Feira da Ladra, tenho fornecedores nos arredores de Lisboa e do Norte, onde eu vou ver, eles chamam, Joana, tenho aqui o recheio de uma casa, que acabámos de esvaziar uma casa, venha ver se lhe interessa alguma coisa. Lá vou eu para o fim do mundo, numa carrinha enorme e tal. Faz parte do meu dia-a-dia e é super divertido, cansativo, muito pó, muito mofo, mas depois de limpar o pó todo encontram-se umas grandes relíquias e lá está a curiosidade, a vontade de ir mais longe, de encontrar coisas únicas. Isso é muito importante. Como é que é esta história? Espera aí. Ok. Pronto. Isto é o primeiro projeto que eu vos vou mostrar. Eu tenho uma série de projetos para vos mostrar. Este projeto chama-se São Lourenço do Barrocal. Fica a três horas de Lisboa, perto de Riengos de Monsarás. O que é que nós fizemos aqui? Nós aqui fizemos um cabinete de curiosidades de oito metros de largura no restaurante deste resort. Isto é um resort, tem quartos, tem um hotel, não é? Com spa, restaurante, etc. Esta zona é o restaurante e o que o cliente me pediu foi, Joana, por favor, conta a nossa história do Barrocal num cabinete. Portanto, o que nós fizemos aqui foi, nós pesquisámos, eu tenho que perceber para onde é que eu aponto esta história. Ok. Nós pesquisámos todos os objetos que faziam parte, nós andámos lá no meio de salas, 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 à procura de tudo o que havia das fotografias da avó, das fotografias do avô, das joias, das panelas, de coisas que eu tenho muito gado, não é? E tem tudo, tudo, pássaros, milhares de coisas. Estivemos lá, in-house, durante duas semanas a montar esta peça, a procurar e antes disso desenhámos ao pormenor este cabinete, não é? Porque isto é um framework cheio de compartimentos onde depois tem que entrar todas as peças e tem que estar bem iluminadas, etc, etc. Pois há sítios onde tu podes preitar, há sítios onde tu só podes abrir uma coisa, também é interativo. Uma palavra importante também, a interatividade, dar espaço ao cliente, ao público, para explorar as coisas, deixar um espaço para ele, não fechar logo a história, não é? Isto é a equipa, no final, todos os sujos, todos os partidos, depois de dois meses ali, duas semanas ali. Este é outro projeto, aqui estou com a Joana Subtil, a montar um nicho dentro da padaria portuguesa. A padaria portuguesa, eu nunca faria um projeto para a padaria portuguesa que fosse as lojas normais da cadeia deles. O convite foi para fazer a loja de autor, a loja número 40, que era uma loja de autor. E eu disse ok. E eu perguntei, posso fazer o que eu quiser? Quer dizer, posso exprimir a minha linguagem? E eles disseram, é isso que nós queremos, carta branca. Ok. Então o que eu quis fazer aqui foi usar o pão também como uma peça de arte, como um revestimento, um material, portanto, vestir as paredes com o pão, mas também criar esta sensação de padaria do sul de Itália. Isto era um banife, isto era um banco. Eu destruí tudo o que estava lá dentro e tudo o que vocês veem aqui, o teto, o chão, a terracota, a madeira, tudo, 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 tudo fomos nós que cometemos lá dentro. E eu criei aqui esta casinha. Espera aí, que eu não posso mexer aqui no botão. Esta casinha aqui, isto é uma casinha do pão, que é uma zona de transição entre duas salas e como é que eu fiz isto? Com vigas, com barrotes de madeira que nós pusemos durante um mês à chuva ao sol, à chuva ao sol e foi ganhando uma patinha incrível. Eram bem robustos e depois construímos esta casinha sem um parafuso, tudo com encaixes japoneses. Trabalhei com os merceneiros e então vocês vêm aqui, não é? Portanto, lá dentro dá para as pessoas sentarem e comerem. Todos os tijolos são pão. Isto é pão com massa morta. Trabalhei com o padeiro da padaria portuguesa para criar esta massa morta pesada e pusemos os pães, não é? Como tijolos, com cimento e em cima as telhas também com os pães mais achatados. Portanto, a casa fica toda feita em pão. Esta sala é lá ao fundo, é uma sala com uma mesa comum, pronto, tem lá ao fundo uma parede de lenha com salamandra, etc. Aqui é a entrada e é o retrobalcão, tatatã. Estão a ver todo este joloburro, toda esta história, toda a estereotomia à volta, toda esta parte aqui de ver aqui a estereotomia, como é que entra aqui, como é que entra aqui, como é que muda aqui no chão, como é que... Isto é tudo, tem que se pensar, o lambrinho, como é que é desenhado, as mesas desenhadas também por nós. Este é o acesso lá para baixo para a casa de banho. E mais uma vez aqui olhar um bocadinho também as torneiras do lado direito, as torneiras também fomos nós que montámos com ferragens em cobre, a juntar peças, a experimentar, etc. Uma coisa crua, não é? Sul de Itália, um pouco cru, um pouco rústico. As peças de mobiliário e de adereços também fomos nós que encontramos à procura de balanças de cereais, isto é uma balança de cereais ao lado de uma tulha antiga para eles porem os produtos que necessaria. Outro projeto, isto é um design de uma exposição que eu fiz no Museu da Farmácia, fiz com a minha equipa, e eles queriam celebrar uma... Eram 20 anos do Museu da Farmácia, queriam celebrar algumas das peças ex-libris deles e era para montar isto no foyer do Museu da Farmácia em Lisboa. O que é que eu fiz? Como é uma história de farmácia, eu fiz uma coisa muito clínica, eu até gosto normalmente de dar mais mais calor nos materiais, mas aqui fizemos uma coisa muito simples, criámos um túnel, o espaço é muito comprido, criámos um túnel com uma mesa enorme, uma mesa de 15 metros e a mesa é forrada com azulejos, branco. Nós desenhámos os cavaletes da mesa, nas duas laterais há umas cortinas, leves, azul clarinho, mas não vão até ao chão, deixam ver o movimento dos pés das pessoas lá dentro e pusemos as cúpulas em cima de alguns dos objetos e é uma passagem, portanto, é uma viagem, não é? É uma travessia. Quem está fora vê para dentro, quem está dentro vê para fora e há o jogo das sombras e há uma mesa que te leva no percurso da exposição. Ok? Alguns rebaixos, as peças eram muito bonitas, eu também ajudei a escolhê-las. Portanto, um percurso, uma viagem, uma construção pequenina, mas ficou bastante bonita. Aqui estamos num outro projeto, aqui estamos no bairro do Avilês, que é um dos projetos do Zé. Eu já trabalho com o Zé Avilês há 10 anos, desde o primeiro restaurante dele. Este foi o quarto, quinto restaurante do Zé, é no centro do Chiado e o que é que foi o desafio aqui? O Zé desafiou-me para criar um bairro dentro de um pátio gigante, um pátio de 500 metros quadrados. Portanto, a minha intervenção aqui são esta parede aqui e esta parede aqui. Porque isto era uma parede de betão e as pessoas quando chegam lá acham que já estava aqui, estas portas, as janelas, tudo isto. Isto são paredes de 30 metros, mais ou menos, de comprimento. E eu, olha, foi o projeto mais difícil que eu já fiz na minha vida. E porque eu olhava para aquela parede e pensava, mas como é que eu vou criar um bairro? Eu sei que tenho que ir buscar portas, tenho que ir buscar janelas, tenho que ir buscar azulejos, tenho que recriar momentos de bairros lisboetas, não é? Como a bica, como o chiado, como a alfama. Mas, puxa, isto é uma escala tão grande, como é que eu vou fazer essa transição para não ficar boring? Bom, lá tivemos nós de volta disto muito tempo e a coisa deu-se. Nós fomos a muitos sítios buscar muita coisa e a pedra à volta, estas pedras aqui, esta pedra aqui à volta das coisas, isto parece pedra, quem chega lá pensa que é pedra mesmo, mas não é. é feito cenograficamente, por exemplo, este todo, isto era uma lojinha, um alfarradista que dizia volto já, a espreitar lá para dentro, a luz sempre dentro, o azulejo, aqui criámos uma casinha que o Zé queria que houvesse um momento onde as pessoas pudessem ser fotografadas, então criámos esta casinha com detalhes, as pessoas entram lá para dentro e são fotografadas à janela, piso de cima, a janela, mas isto, até as caixas de correio, as caixas de correio, com as cartas, com os objetos dentro, as luzes, os números, as campainhas, tudo, tudo, tudo foi feito por nós. Dentro daquela casinha de fotografias eu até fiz aqui uma intervenção com vários selfies, mas dos anos 40 e pendurei na parede para dar ali essa inspiração. Espreitar para dentro das janelas, ver o que está lá dentro, os bacalhauos pendurados, isto é uma casinha típica da bica, os bacalhauos aqui estão no estendal, aqui tu espreitas, tens o Santo António lá dentro, aqui tens um sino, aqui espreitas por este buraquinho de fechadura, tens uma surpresa lá dentro. Portanto, e de repente no meio da peça encontras uma orelha, porque o nome que eu dei à peça foi do All's Have Years, as paredes têm ouvidos, e depois tu podes dizer os teus segredos à orelha, e é uma coisa que fica só ali para ti. Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. Ok? É muito importante isto. Claro que nos temos que encontrar, não é? mas isso é um processo, uma vida inteira, não é? Nós estamos aqui nesse processo até o último dia. Mas quando nós somos artistas, não é? Nós queremos ter qualquer coisa que nos diferencia de todos os outros artistas. Nós inspiramos todos uns nos outros, não é? Há referências que são gerais, são para todos, não é? Por isso estudamos, pesquisamos, mas cada um de nós tem, como artista, tem na essência uma coisa única, e é essa coisa que vocês têm que encontrar. What makes you, you? What makes you unique? O que é que vai fazer com que vocês, é a palavra essa, sejam únicos. Vocês têm que tentar e por aí. Porque hoje em dia o mercado, então, mais que nunca, está tão exigente, tão exigente. Fazer um espaço hoje é uma exigência enorme. Desenhar um espaço, um restaurante, uma loja, um hotel, é uma exigência enorme. A fasquia já subiu muito. Então, em Portugal, onde nós estamos, e em Lisboa especialmente, é uma loucura. As pessoas, porquê que vão ali e não vão ali? Porquê que vão ao meu restaurante, ao hotel que eu desenhei? Temos que nos puxar muito hoje. Temos que ser muito exigentes connosco próprios. Temos que encontrar o nosso caminho, não é? Create yourself, não é? Agora, isto aqui é um outro projeto. É um projeto mais de intervenções artísticas e é no Je Nececois, é um restaurante de luxo em Lisboa, na Avenida Liberdade. E o que nos pediram foi para criar uns mise-en-scene para dialogar com os produtos no Deli Bar. Tem um restaurante lá em cima, depois tem um Deli Bar cá embaixo. E nós começámos, portanto, têm queijos, vendem queijos, vendem enchidos, vendem trufas, vendem tudo. Aqui o que vocês veem, o que é que vocês veem aqui? Vêm queijos feitos em pedra, com vários tipos de pedras diferentes. Nós trabalhámos com um artista de pedra para nos ajudar a criar. E esses queijos estão ao pé dos queijos verdadeiros, não é? Isto é só para vocês terem aqui um outlook de como é que é o espaço. Aqui atrás, vocês veem também uma charcutaria pendurada, mas eu tenho aqui todas estas peças, vocês já vão ver, são em crochê. A história do caviar, não é? Aqui, criar estas peças peças de cerâmica com golas com golas para servir o caviar, os queijos, e depois criar peças de cerâmica. Nós aqui desenhámos, eu desenhei estas bonequinhas, trabalhei com uma ceramista, para dialogar com estas peças que estavam à venda. Não é? O almofariz, pratos. Então nós pusemos estas meninas a brincarem nas prateleiras dos produtos. Há uma coisa muito importante também no nosso trabalho, quando eu digo meu, estou sempre a falar de uma equipa, não é? Eu não faço nada sozinho hoje em dia quase, que é o lado lúdico, a parte do humor, a parte de pôr o sorriso na ponta do lábio das pessoas. É muito importante. Não é? As pessoas não se querem levar muito a sério. Tem que haver no design também essa capacidade de fazer as pessoas sorrir. Aqui temos os nossos pescadores dentro de um bar que nós fizemos em cerâmica. Pusemos uma vela com uns dos tecidos lá da loja do Fashion Clinic, que pertence também às não sei o que há, e as ostras e os camarões entravam aqui dentro do barco. Os clientes eram servidos diretamente aí. Criámos uma oliveira também, em cerâmica, e habitámos a base de oliveira com os bonecos, etc. E ao lado fizemos uma exposição de azeites, não é? Isso eram todos os azeites ali. Aqui um close-up nas figuras a apanharem as azeitonas, etc. E aqui ao lado uma lata gigante de foie gras, com uma menhuda já toda demorgulhada lá dentro, que o foie gras é bom demais, e com as latas do foie gras ao lado. Aqui a charcutaria que eu vos falei, não é? Em crochê. Várias formas, diferentes. E aqui, a última imagem deste projeto é uma intervenção na zona das trufas. Nós criámos esta intervenção, é um bloco de terra com raízes, com uma trufa dourada inserida lá no meio, o porco em cerâmica cá em cima a cheirar à procura da trufa e os cogumelos em cerâmica e a relva. Ok? Portanto, todas estas peças habitam no meio dos produtos que o Delibar vende. Outro projeto. Cantinho do Avilês no Parque das Nações, na Expo. Aqui, pronto, é um interior design, um projeto interior design. Eu criei aqui um cabinet monocromático. Aqui, achei que era interessante como nós estivemos a estudar aqui a parte cromática que era mais esta cor, este Red Earth. Trabalhámos aqui um bocadinho esta zona dos objetos. Tudo utensílios de cozinha, Everyday Object. Isto é uma das salas principais. E trabalhámos também, não se vê muito bem aqui nestas imagens, mas vocês veem aqui em cima este palete de materiais aqui deste espaço. Tinha muito esta história da palhinha. Para dar este calor, nós trabalhámos muito com almofadas de palhinha. Este era um espaço que já existia, foi difícil alterá-lo. Eu não conseguia intervir muito a nível arquitetónico, estrutural no espaço. Mas, mesmo assim, fomos criando ambientes quentes. E é só para vocês verem como é que nós fazemos... Eu pus aqui alguns slides, não tudo, como é que eu apresento um estudo prévio ao cliente. Eu apresento um estudo prévio primeiro sempre com um diagrama. E então eu mostro isto. Eu estou a olhar para aqui porque eu aqui não consigo ver muito bem. Peço que desculpe o Bertário de Cinto Costa, às vezes. Eu olho aqui para esta história do cantinho... Qual era a minha história para o cantinho do Aguilês do Pacto das Ações? Eu queria criar um ambiente sophisticated, vintage. Um vintage sofisticado. Queria criar uma coisa também casual. Confortável, mas casual. Não é como um bel canto, não é? Um restaurante Michelin, uma coisa mais relaxada. Comfortable and cozy. Desculpem, eu às vezes escrevo em inglês porque eu penso muito em inglês, mas vocês percebem. Uma coisa home, não é? Um ambiente de home, porque os cantinhos têm muito essa coisa de estares em casa. Warm palette, warm color palette and materials. Panhinha. Wood, não é? Algum pintado, outro natural. Portanto, a madeira entra muito. A parte do zoning, criar zonas diferentes para as pessoas estarem. O interior versus exterior, porque isto aqui está ligado ali ao rio, não é? Está ao lado ali do rio, no Parque das Nações. Cabinets of curiosities, não é? With framed objects. Plantas, greenery. Há muitas plantas lá fora. E lighting, industrial, metal, different formats. Com os candeeiros metálicos. Pronto. Depois tenho um mood board, por exemplo. Apresento um mood board. Apresentei um mood board com os tons. Apresentei também aqui, fui buscar aquela imagem da padaria, porque tem as torneiras, toda a parte das casas de banho e tudo era assim um pouco cru. Os azulejos tinham assim uns... eram azulejos um bocadinho mais cru, como vocês veem aqui. A iluminação, os lambrins pintados e desenhados, a palhinha e os cabineiros. E depois aqui, materiais e acabamentos. Se vamos só olhar para os materiais, é a cor pintada, o ripado, o azulejo, o lambrim desenhado, a palhinha. Ok? Color palette, red earth, castanho da madeira e beige. Olhar um bocadinho para o mobiliário, começamos a olhar o exterior, cadeiras exteriores, pés de mesas, interior e exterior, tampos de mesas para fora, pedra, para dentro, madeira, mas pode ser arredondado nos cantos e pode ter uma orla pintada à volta com uma cor. Portanto, dá para brincar ainda, não é? E depois olhar para o formato das cadeiras. Aqui temos uma cadeira nacional, da Puracal, aqui temos uma da Hey, que é uma marca escandinava que eu gosto bastante. São variações da cadeira típica bacalhau. depois olhamos para a planta, esqueçam a planta, não interessa, mas depois fazemos puxadas na planta e dizemos onde é que vai entrar cada peça de mobiliário. Por exemplo, aqui um bocadinho olhar para os candeeiros, que tipo de candeeiros é que vamos usar, que tipo de marcas, etc., proporções, etc. E pronto. Por exemplo, só para vocês verem como é que nós apresentamos um estudo prévio. Isto é um outro projeto que estamos a fazer agora, só para vocês verem só mais um bocadinho. Este é um restaurante nos Clérigos, no Porto. E eu disse, ok, neste restaurante, isto era um restaurante que está completamente obsoleto, está fechado, nós agora vamos revitalizar o espaço, vamos lhe dar uma nova vida. E eu interessou-me muito este azulejo. Isto é um azulejo, isto é um bloco de cerâmica geométrico, pesadão, cada bloco é para aí deste tamanho, chama-se mutina. E então interessou-me aqui criar aqui novamente o diagrama, mediterranean feel, sophisticated rawness, textures, terracota, material craftsmanship, eu quero este lado craftsmanship nos materiais, attention to detail, experiential space, estamos sempre nas mesmas, aí essas coisas têm que bater sempre certo. E começamos a olhar para esta materialidade. Moodboard, brincar com azulejos que têm geometrias, em Gréz, por exemplo, tivemos a explorar isto. A nossa mutina, terraça, cores, um tipo de mosaico de azulejo cru, com alguma parte artística integrada, com alguns baixos relevos e plantas. Isto são, alguns funcedores nem são portugueses disto. Tons, é o red earth, portanto, é a cor quente da terra cota e os azuis. Foi o que eu escolhi para este projeto. E aqui temos tudo. Se eu for fazer um dissection do que é este projeto, tenho pele, madeira nugueira, tenho microcimento no pavimento, tenho algumas zonas conjuntas em cobre, tenho o cobre, tenho este tipo de cerâmica, tenho o cobogó, que é o nome que se dá a isto, tenho o gréz geométrico, tenho a terraça e tenho a pedra marmo de estremoujo. Portanto, esta é a minha, a paleta de materiais é muito importante definir quando se começa um espaço. Pronto, depois faço as puxadas, vejo onde é que as coisas vão encaixar e depois fazemos algumas visualizações para o cliente ver. Eu não gosto muito de rendas, nós não trabalhamos muito com rendas daqueles super realistas, não é nada a minha linguagem e então nós vamos começando aqui a sentir um pouco como é que é o enclosure destas zonas, como é que as coisas funcionam, os espaços mais íntimos aqui, os espaços mais abertos, como é que vestimos os pilares, etc. Era só para vocês perceberem um bocadinho como é que nós apresentamos os projetos. Este é um outro projeto, é o antigo talho, é do Manzarra, do João Manzarra, e ele convidou-me para transformar um talho numa loja vegan. Imaginem, um talho que passa a ser um espaço de plantas, de oxigênio, etc. E eu disse logo, não sei o que é que é, mas eu vou fazer, adoro o desafio. Pronto, e então comecei e dentro do espaço fizemos tudo com um microcimento orgânico há materiais e há tintas e há pastas que são orgânicas, que são sustentáveis. E nós trabalhámos com isso tudo lá dentro, com os tons verdes, vários verdes, de agradeço, oxigenámos aquilo tudo, despimos, os donos do talho viviam em cima, abrimos toda a parte de cima, isto é no piso de cima, lá em cima é a cafetaria e cá em baixo é a loja. Cá em baixo é a loja. Aqui temos duas imagens, isto é cá em baixo, criámos um expositor grande no meio do espaço. Também desenhámos nós todos os candeeiros com uma ceramista e cá em cima é a cafetaria. Também desenhámos o menu, os apliques, este tom de verde que depois faz um contraste com o verde das paredes, isto é lá em cima, os balcões, tac, tac. Deixámos algumas partes mais cruas, a entrada para a casa de banho, ok? Se vocês verem aqui também a entrada de luz. Another project. Este projeto é engraçado, este projeto é para o Pau Brasil em Lisboa, que é um department store brasileiro que fica no Príncipe Real e eles só vendem coisas brasileiras, tudo o que é marca deles e chamaram-lhe já algumas vezes. Esta vez aqui era para criar uma intervenção, não nos pediram cabanas, eles não nos pediram cabanas, eu é que fui para as cabanas, para as ocas. O que eles queriam era, eles queriam celebrar novos objetos que iam ter à venda de várias marcas e queriam uma forma de display para esses objetos. Claro que eu podia ter desenhado um expositor normal, com ferro e prateleiras, mas é óbvio que eu não fui por aí porque é muito mais interessante pôr as pessoas a dialogar com habitats, porque o Brasil tem muito esta história do habitat, então começámos a explorar todos os tipos de cabanas, de casas, índia, afro-índio, muito África aqui, muito Brasil, afro-índio e depois fisicalizámos, começámos a fisicalizar isto, com os nossos artesãos, a construir espaços e dentro deste espaço, eu estou aqui dentro deste espaço, eu por acaso aqui não se está a ver, mas lá dentro estavam dois vestidos pendurados, nestas outras cabanas eles estão sempre a rodar os produtos, não é? malas, etc. Aqui uma camisola aqui do lado esquerdo, pendurada, eles rodam ali, esta aqui é mais crua, para inserir malas, ou whatever, os objetos que eles quiserem, isto para acaso era muito difícil o espaço, porque era um corredor, era uma zona de chegada, que era aquela cabana grande, depois o resto era tudo num corredor, portanto tinha que ser, a escala estava um bocadinho limitada, mas mesmo assim, tornou-se uma coisa muito interativa, e as pessoas tinham curiosidade em explorar o que estava dentro das cabanas, e tocar, e mexer na materialidade, e foi bonito, foi bonito. Pronto, só mais uma coisa que eu acho que é importante, de vez em quando vou pôr assim umas frases para vos inspirar, que é, do things with passion or not at all, yeah? Passion is the driving force, a paixão pelo que fazem, não vale a pena fazerem para fazer só, pá, bora fazer, bora acabar isto, bora não, não, paixão total, entrega total, suor, suor, é muito importante isso, isso é se vocês querem realmente ir a qualquer sítio e realmente mudar a vida das pessoas, se vocês não quiserem, tudo bem, mas se quiserem, têm que pôr tudo o que vocês são em tudo o que fazem, a cada momento, como dizia a pessoa. Pronto, outro espaço, isto aqui é um, eu vou, este é um projeto muito sujênioris, aqui na minha, eu não, é um pop-up shop que eu fiz para a Claus Porto no corte inglês do Porto, começámos com desenhos assim, desenhos, a sentir um bocadinho, o que é que eu disse, era um espaço muito apertadinho, começámos a desenhar, a sentir, ah, entretanto, isto é interessante, eu vou vos, aqui começa-se a ver, isto é no corte inglês, é um espaço, vocês conhecem o corte inglês, um espaço cheio de informação, horrível, cheio de luzes, e glitze, e glitze, e glitze, um metro e meio, queria um bocadinho mais alto, eu queria criar uma casinha da Claus, o que é que as pessoas pudessem entrar lá para dentro e explorar os sabonetes da Claus, os perfumes, as coisas todas, não queria ficar só com uma coisinha que as pessoas pudessem ver de cá para dentro, lá para fora, eu queria mesmo criar um space in space, um espaço dentro de um espaço, um pod, como nós chamamos em inglês, e ele disse, ah, não, não pode, não pode, não pode, então, eu fiz, vocês aqui nesta foto, não veem, mas isto é como se fosse uma parede, que de repente a um metro e quarenta, tac, corta em cima, tanto que os vidros aqui, esta parte toda aqui, este topo todo aqui, parece mesmo que foi cortado com uma serra, pronto, e depois é isto, a história é esta, isto é visto há vários anos, aqui tem uma zona de cadeira de barbeiro, com os produtos da Musco Real, tem montras, tem vitrines, mas isto dentro do corte inglês teve um impacto bastante interessante, porque tem uma limpeza, e uma coerência visual, e vamos imoldurando objetos da Klaus, as caixas antigas dos sabonetes, as fotografias da antiga fábrica da Klaus, fotografias do Aquiles de Brito, a zona da Musco, ok, este projeto também é dentro do bairro do Avilês, vou mostrar muito rápido, isto é uma, o Zé pediu-me assim, Joana, é preciso de uma entrada para o Beco, o que é que é o Beco? O Beco é um restaurante cabaré, com mulheres a dançarem durante o jantar, e ele disse assim, eu não quero uma porta, isto vai uma coisa escondida, lá ao fundo da sala, eu não quero uma porta, eu quero que tu me faças ali um cabine, qualquer coisa, que depois, de repente, aquilo abre, ou qualquer coisa, ele nem disse isso, ele disse, eu não quero uma porta, e quero celebrar essa passagem, e eu disse, ok, então fui, mais uma vez, tentar encontrar objetos, no meio dos meus fornecedores, que me levem para o mundo cabaré, leques, luvas, roletas, tudo, esta perninha, já vamos falar sobre ela, isto é o puxador da porta, esta perna, e é a perna da Subtil, nós fizemos um desenho da perna dela, e fizemos em madeira, ok, portanto, é uma boa perna, depois, temos aqui, uma vista mais perto, à direita, já vêm alguns objetos, também, os binóculos, as amália, os perfumes, toda a história, taxidérmia, tartarugas embalsamadas, pássaros embalsamados, brinquedos, perfumes, e depois abre, uma parte desta história, abre, e revela depois lá dentro, abre através deste puxador, e revela lá dentro, o beco, e depois entra-se para aqui, e para ali, e estamos lá dentro, that's it. Village Underground, um projeto que não tem nada a ver, com nada do que viram até agora, um autocarro, super assustador isto para mim, um autocarro, double-decker, dois andares, veio não sei de onde, de Inglaterra, e a ideia era transformar isto numa cafetaria, puxa, e com um budget nulo, já fiz isto há muitos anos, e então, o que é que nós fizemos aqui, eu por acaso não tenho muitas fotos deste projeto, tratámos o autocarro por fora e por dentro, por fora demos-lhe uma pintura, uma pintura, aqui um tom, azeitona em baixo, olive, e em cima mais branco, que é para fletir também a luz, etc. Estes autocarros ficavam em cima destes contentores, isto é um co-work, toda a gente trabalha aqui, não sei se vocês conhecem o Village Underground, fica no Museu da Carris, em Lisboa, as pessoas trabalham dentro dos contentores, e os autocarros, estes dois autocarros, isto era um deles, servem como apoio ao pessoal que trabalha lá dentro, não é? Então, e lá dentro, o que é que eu fiz? Também não deu para brincar assim muito, muito, e não tinha quase o budget, mas eu pintei tudo, eu tentei usar o máximo possível que eu conseguia, que foram os bancos existentes, recuperámos os bancos, criei mesas em madeira com pés metálicos, candeeiros assim mais para o industrial, e criei aqui uma mesa comum, tentei manter algumas das iluminações existentes, e isto pronto, a história é que funciona bem, as pessoas divertem-se muito, é um espaço super experiencial, e foi um sucesso engraçado este. Eu não vou falar deste slide ainda, vamos à frente. Cantinho do Avilés, primeiro restaurante do Zé, eu, compro aí menos 10 anos do que tenho hoje, a montar uma intervenção artística, com 500 peças de culinária, objetos de cozinha, dos anos 50 portugueses, e este é o output da peça, está lá até hoje, esta peça já tem para aí uns 10 anos, foi a primeira intervenção artística que eu fiz num espaço. Ao longe não se percebe, parece assim uma manta gráfica de cor, e depois chega-se mais perto, e começa-se a perceber que cada um dos objetos, estão sempre a tentar roubar, objetos, não é? Estão sempre a tentar levar para casa, e nós temos que estar sempre a ir lá, a repor, etc. André Ópticas, uma ótica, no Chiado, na rua Serpa Pinto, já tem duas ou três lojas, duas lojas, esta foi a terceira loja, e a loja é toda um sítio, um espaço de voyeurismo, porque eles têm uma coleção de óculos incrível, vintage, e gostam também de colecionar objetos, então nós criámos para eles, ou seja, já viram que há uma coisa muito recorrente no meu trabalho, que são os cabineus de curiosidades, eu trabalho muito, e lejo, eu estou sempre a dizer, este é o último, este é o último, e vem um cliente e pede mais um, e pede mais uma coisa nesse género, mas pronto, eu acho que já é uma fase que também já está a começar, para mim, está quase fechada, esse ciclo, mas, aqui funcionou muito bem, pronto, e fizemos tudo, tudo o que vocês veem, espelhos, chão, todo o desenho, isto é o piso superior, o piso de entrada da loja, é todo um cabine que abraça o espaço todo, as mesas, os candeeiros, os espelhos, e lá embaixo, é a oficina deles, nós criámos aqui dentro, uma oficina, onde eles fazem óculos à medida, para as pessoas, são óculos custom made, tu vês eles a trabalharem, sentas-te lá, pedes o material que tu queres, os teus óculos feitos, e eles trabalham aqui dentro, não é? E tu sentas-te aqui, eles estão aqui todos a trabalhar, tu sentas-te aqui, é um espaço muito mais intimista, e tens essa hipótese, que não tens em nenhuma outra loja de ópticas, de fazer os teus óculos com o teu nome, mas custa caro, isto é, só para vocês darem os pormenores, não é? Entre dois materiais, no chão, intervimos com uma junta em latão, só para fazer o respiro entre os dois materiais. Outra coisa, o corrimão, como é que vamos agarrar o corrimão? Desenhamos isto tudo à medida, os topos, a luz que sai do corrimão, ilumina as escadas. Portanto, atenção ao pormenor. Pau Brasil, uma intervenção também, para trazer as pessoas para dentro, um department store, novamente, aquilo onde eu falei das cabanas, este é cá embaixo, esta intervenção. Fizemos uma floresta tropical, tudo o que vocês veem aqui são plantas feitas à mão, em linho, não é? Linhos e tecidos pintados, e uma base toda em café. Tudo, tudo, tudo em café. E depois eles vão expondo os objetos, vão expondo um objeto de cada marca que estão a vender lá em cima. E vão rodando. Temos uns expositores, e eles vão pondo. E até hoje está lá. Isto é depois, aqui o desafio era fazer com que as pessoas entrassem por aqui, e subissem esta escada. Coisa que eles antes não conseguiam. As pessoas passavam, não viam nada cá embaixo, e dizem, ok, tchau, nem vou subir a escada. Portanto, tinha que ser uma coisa que os convidasse a ficar. E o que é que também funcionou muito bem aqui? Os pássaros. Estes pássaros, eles guiam as pessoas até lá acima. Eles são os hosts deste espaço. O café continua a subir, pela escada, até ali, acaba ali. e depois já aqui cá em cima, aqui já tem uma vista cá de cima, e os pássaros continuam a voar até cá acima. E aqui em cima já é a chegada, aqui entra-se para dentro das lojas. Estou na inauguração. O cenário de Lisboa. Uma intervenção enorme. Pediram-nos uma intervenção na loja, e uma coisa que fosse... O cliente pediu uma coisa uau. Eu disse, ok, uma coisa uau. Então, começámos por pensar, isto é tudo, eles têm esta história aqui, isto é a loja do ocenário de Lisboa, que é um espaço que foi refeito agora há um ano. Tem estes peixinhos todos em acrílica, aqui em cima, eles querem transmitir a ideia do fundo do mar. O que é que está no fundo do mar? Começámos a pesquisar o que é que está no fundo do mar. Corais, não é? A base de coral. Mas como é que vamos interpretar este coral? E eu comecei a dizer, vamos brincar com corda, 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 corda. Tragam-me tudo o que vocês têm. Vamos à loja de Náutica, vamos trazer todas as espessuras de corda, grossa, fininha, entrelaçada, etc. Começámos a explorar, a explorar, e começámos a criar esta história. Começámos a ver como é que... Está aqui nós a começarmos a trabalhar. Eu pus sete costureiras no estúdio, convidámos algumas pessoas até que são daqui, das Caldas, e que estudaram aqui. E começámos então aqui a ver como é que vamos fazer estas coisinhas que saem dos corais, as coisas que abrem mais, estas mais fechadinhas em crochê. Então, isto é sempre um trabalho nas artes, é sempre um trabalho de experimentação. Trial and error. Trial, error. Experimenta, erra, experimenta outra vez. Faz melhor. Não funcionou. Olha, errou, mas ficou melhor ainda com o erro. Vamos celebrar o erro. Pronto. E tudo isso é muito importante, não é? No processo. Então, criámos uma base de 4 metros de âmbito. Fizemos este coral enorme. Demorou-nos horas, horas de trabalho. Aqui está o pessoal a trabalhar. E naufragámos um barco neste coral, que é todo feito, este barco, é todo feito com restos de barcos. A madeira deste barco de papel, que é uma interpretação de um barco de papel, é feita com restos de barcos que vamos buscar à comporta, que estavam lá perdidos. Então, todas estas madeiras foram tratadas um bocadinho, levaram o verniz, e estas madeiras foram usadas para construir o barco que está naufragado no coral. É a peça mais fotografada no oceanário, e ainda bem, e ainda bem que o cliente também adorou, e que é um momento, e que é uma peça de arte, não é? Que fala por si. E agora há aqui um projeto um bocadinho diferente. Ofélia. Isto é uma sonografia que eu fiz também com zero budget, praticamente, para o meu marido, marido, parceiro, companheiro de vida eterno, que é o Fernando, que fiz com muito amor com a minha equipa. Ofélia, a partir de Shakespeare. Portanto, vocês todos conhecem o Hamlet, a espécie Hamlet. Aqui o Fernando criou, ele é ator e cantor, e ele criou uma peça que era dirigida para celebrar a Ofélia, a mulher do Hamlet. E a fisga foi o que nós fizemos para ser o... A fisga era o elemento representativo, conceptual, desta sonografia. O que é que eu fiz? Eu criei um cubo de 3x3x3, não, 2,5x2x2,5x2,5x2,5x2, comprei lotes e lotes e lotes, comprei, quer dizer, fui buscar, sei lá, a gente arranjou, ia arranjando, de mobiliário. Ai, sorry. Mobiliário, não é? Tudo aqui são restos de estantes, são restos de cabinet, de armários, olha, cabeceiras de camas, tudo. Criei e fomos revestindo, fomos revestindo isto. Este cubo é um cubo que rodava durante a peça, ok? E cada parte do cubo tinha uma função na peça. Ora, aqui encaixava uma mala enorme ao alto, que quando abria era o quarto da Ofélia. Ok? Vou-vos mostrar. aqui é o Nando, é o Fernando, ele aqui está a abrir o armário onde vai descer uma cama, este é o quarto do Hamlet, ele aqui abre as duas portas e desce, e desce a cama. Esta cama é basculante, ela está lá em cima, ela abre, tem as mesas de cabeceira, tem o espaldar também construído com os restos, os candeiros embutidos, tudo, tudo, tudo. Ok? Eles os dois. Ok? Aqui vocês veem, estão a ver? Aqui esta peça sai e abre e eu tenho todo o mise-en-scène lá dentro para o quarto da Ofélia. E ela está ali agora, a falar ao telefone com o pai, com o backdrop da mala que saiu lá de dentro do cubo. Aqui para vocês verem um bocadinho quando depois no palco fica o quarto, neste caso está o quarto do Hamlet e o quarto da Ofélia. Depois o cubo roda, tem o quarto do Hamlet, tem a parte da mala da Ofélia e tem a estufa, a estufa da rainha, da mãe do Hamlet. Nós fizemos os degraus, coloco-os a pedra e as portas telescópicas onde eles se sentam e têm várias conversas. Ok? A peça vista de cima, that's it. Com um budget praticamente nulo. Mas foi interessante e funcionou bem para a peça. Um design de exposição, novo projeto, um design de exposição para a CUF. CUF, 100 anos da CUF no Barreiro. CUF, Companhia União Fabril. Hoje vocês conhecem a CUF como hospital, mas a CUF começou há muitos anos atrás, há 100, 100 e tal, já fiz isto há 10 anos, para aí há 110 anos, e a CUF foi montada pelo Alfredo da Silva, era uma cooperativa de trabalhadores que fizeram tudo, desde alisnado, tudo, adubos, tésteis, farmacêutica, começaram toda essa era industrial em Portugal. E este é o cartaz que nós fizemos com caras dos funcionários dessa cooperativa, caras um bocado especiais, não é? Este é o Museu Industrial do Barreiro, isto é no Kimi Park, onde eu intervi lá dentro em vários momentos. Isto era um percurso onde eu começava com uma casinha do pescador do Barreiro e ia-se passando depois por vários momentos, aqui, por ali, entrava ali, aqui era um túnel do fumo, ali era têxtil e depois ia-se lá para dentro, portanto, eu intervi dentro deste espaço só para vocês verem um bocadinho. Eu não tenho muitas fotos deste projeto, mas é um projeto interessante, isto era a chegada, era o escritório de Lofred da Silva, fiz um mise-en-scene todo com alguns objetos dele. Isto era uma coisa dos pescadores, os estendais, com fotografias do Barreiro naquela altura, estava aqui dentro, aqui era a casinha do pescador, aqui para vocês verem eram coisas que eu encontrei. Ah, só para vocês saberem uma coisa, quando eu comecei este projeto, eu não tinha nada, ele disse-me, eu queria que a Joana desenhasse esta exposição, trabalhei com um curador, com o Grupo Melo, muitas reuniões, mas não havia espólio nenhum, não havia nenhum dos objetos, mas o que é que eu vou expor? Ah, se você vai ter que andar aí, vai ter que, se você tem um macacão e umas botas, sim, não sei, eu vou arranjar, então prepare-se para andar aí por essas fábricas todas, à procura, nós temos uma sala cheia de fotografias, cheia de válvulas, cheia de coisas, e você vai à procura. Eu disse, mas então, mas vocês, é, tem que ser, tem que ir, porque a Joana é que sabe o que é que quer mostrar. Então a minha luta aqui, isto, por exemplo, são roupas dos funcionários que eu encontrei nos cacifres, cacifres horríveis, porque há com ratos e porcarias lá dentro, e moldurei quase com peças de joias e os banquinhos que eles usavam nos cacifres lá para se vestirem e não sei o quê, é uma loucura isto. Pronto, aqui para vocês verem alguns móveis que eu encontrei, os rádios, as coisas, o mise-en-scene todo, uma sala dedicada a todos os colaboradores e ao Alfredo da Silva, que tinha depois uma televisão, o túnel do fumo, onde tu passas aqui na Rua dos Ácidos e tu ouves o barulho das máquinas e o fumo e é uma experiência sensorial ao passar. Aqui já é quase no final da exposição e é todas estas porcarias enormes de metálicas, válvulas, partes de barcos, partes que eu pus debaixo dos lençóis. Tal e qual como numa casa, não é? Quando as pessoas morrem, ou não sei, ou vão mudar de casa, ou whatever, tapam com aqueles lençóis brancos para não entrar o pó, etc. E então eu fiz esse mesmo género de mise-en-scene aqui. E depois construímos uma casinha e toda a casinha foi construída com sabão clarim, que eram, eles produziam sabão clarim, como tijolos, portanto sabões grandes, e o público é que construiu esta casa. Eu deixei aqui uma mesa com água, pincel e sabões e durante a exposição, durante os três meses da exposição, foram construindo esta casa. depois também tinha gavetas com coisas lá dentro, carimbos, placas. Portanto, foi uma viagem enorme. Foram oito meses de projeto. Ok? Vocês estão bem? Vocês estão a gostar? Estão acordados? Está toda a gente bem? Sim? Pronto, também já, nós já estamos mais, já estamos bem avançados. Mas isto aqui é uma hora e meia, isto é para mostrar muita brincadeira aqui, não é? Só quer saber se está toda a gente bem disposta, e estão-se a divertir. Ok, boa, fico feliz. Pronto. Depois também vamos conversar um bocadinho no final. Eu estou a passar de projeto em projeto, pronto, só porque isto, tenho que-vos mostrar muitas coisas para vocês verem também a variedade e a diferença entre os projetos, etc. Fachada da Escola Etique em Lisboa, ok? Pediram-nos para refazer esta fachada. A fachada era verde, tinha lá umas joaninhas, uma coisa completamente random, sem nenhum conceito. E o que é que nós, como é que nós abordámos isto? Nós abordámos esta fachada como uma página de um caderno, como uma folha de um caderno. Portanto, um risco aqui vermelho, linhas azuis e um texto que eu escrevi, que para mim é um texto que significa o que é que é criar. Eu até posso ler, se eu conseguir ler aqui. Eu posso ler isto. Acham que eu devia? Posso ler, se eu conseguir. Há um mission, plan ahead, question everything, assume nothing, roll up your sleeves, study the past, take risks, dream higher, welcome change, have an amazing haircut, super important, laugh, be curious, pay attention to details, make mistakes, think sideways, do things with passion, don't forget to play, take it to the edge, breathe, creativity takes courage. Pronto. Isto é tudo escrito com tubo de metal, varão de metal, quinado e moldado, letra a letra, 350 letras, todas feitas à mão, em metal. O Tibor, o meu colaborador belga, ele criou um molde para cada letra e foi fazendo letra a letra. Ok? Para vocês verem. Aqui já estão a perceber que isto é tridimensional, as letras, não é? Aqui já se percebe ainda mais, não é? Portanto, tudo isto aqui que vocês veem, todas estas linhas, todas as letras, têm uns pinosinhos que depois agarram na parede. Ok? Depois, à noite, de dia, tem uma leitura, à noite, com a iluminação, tem uma sombra. Fica também bastante interessante. aqui, quando entra a porta, é pintura, não é tridimensional. Nas portas, espera aí. Pronto, para vocês verem aqui uma vista lateral, à noite, e outra vista lateral para o outro lado, à noite também. Fachada da Etique. agora vou passar para o outro projeto. Uma pop-up shop para a Hermès, em cima da loja da Hermès, uma pop-up shop de 10 dias para celebrar uma marca da Hermès, uma linha da Hermès que se chama Petite Hache, pequeno H, que é uma linha que eu nem, eu trabalho há 6 anos com a Hermès, 5 anos e tal, e eu nem sabia que eles tinham esta linha. O que é que esta linha representa? eles fazem objetos com os restos, com os lenços e as malas que têm erros. Eles reciclam essas peças, têm um ateliê onde vão os designers para lá e trabalham com essa matéria toda. E é muito interessante porque eles depois dão outra vida, criam objetos únicos, objetos lúdicos, e é muito giro. Então eles têm uma coleção e só duas vezes por ano é que eles mostram estes objetos ao mundo. E este ano passado foi em Lisboa e em Hong Kong. fazem uma pop-up shop e nós então desenhámos dentro de um piso de escritório que é em cima da loja da Hermès, um piso que não tem nada, são 150 metros quadrados sem nada, com alcatifa no chão, nós criámos uma elipse. Ok? Criámos uma elipse, portanto, uma elipse, não é? E a elipse era forrada, a elipse tinha, ela ia abrindo, a parede ia abrindo consoante, para depois poder habitar em espécies mais largas e toda a parede é habitada com as peças. Criámos os nichos e as portinhas que abrem e que rodam e os espelhos para as pessoas poderem se ver. Isto é, revestida a madeira, a folha de carvalho e dentro é cortiça. Vocês não percebem nas imagens, mas é cortiça pintada. Ok? Para também trazer um pouco da materialidade de Portugal. aqui é a entrada, entras para dentro da elipse assim, a elipse cruza um bocadinho, não é? Tem um offset e esta é a entrada. Esta é a entrada vista de um lado e esta é a entrada vista de cá para lá. Pronto. E aqui há uma entrada mais pequenina para as crianças. E depois, temos alguns, vou passar aqui, isto temos alguns pontos onde se espreita, não é? Antes de entrar, isto é um espreitador lá para dentro. Minha filha Duna a entrar dentro desta entrada. depois estes pelintos aqui são peças que saem de dentro desta parede e que ficam no chão como pódiums para algumas das peças maiores. Ok? Criámos também um artisan workshop aqui para o artesão trabalhar. Eles tinham lá às vezes um artesão a trabalhar a mostrar como é que trabalham com o couro. Tudo pensado ao pormenor, não é? Eles têm aqui vários tipos de objetos, pedras com handles em couro para ser doorstoppers, têm coisas com palhinha, têm milhares de coisas bonitas, algumas não tanto, depende. Candeeiros, carrinhos em couro, mesas. E esta parte aqui, desta... Olha, aqui criámos um treasure trunk porque depois eles têm peças muito pequeninas, pulseirinhas e coisas e estão especificando uma coisa doentia de compartimentos. Então aqui é o Tibo a acabar de construir este treasure trunk cheio de coisinhas telescópicas que depois... Aqui já está acabada a peça, que sobe e que traz caixinhas para cima e aqui coisinhas que dobram e que mostram e gavetas que abrem. E depois lá ao fundo temos uma mesa enorme onde eles deram os jantares onde eles recebem o press, os vips, etc. Criámos uma mesa enorme em cortiça com um jardim no meio e durante o jantar fizemos estas tesouras e as pessoas cortam os seus biovivos, as suas ervinhas e metem no seu prato. Portanto, é um jardim no meio da mesa. E em cima criámos uma grelha com as ferramentas de cortiça que representam a essência da petitage. Creativity takes courage só para vos lembrar novamente. Pronto, eu já apresentei tudo o que tem a ver com espaços e cenografia e instalações artísticas. Agora vamos falar, este projeto é um bocadinho híbrido, mas vamos falar agora de montras. E vou acabar com as montras. Este foi o primeiro projeto que eu fiz de montras. Isto era um híbrido. Rua Direita de Viseu ligaram, Joana, gostávamos que viesse cá, esta rua está a morrer, as lojas estão todas paradas, precisamos de intervenções artísticas nesta rua. Escolha aí 15 lojas e veja o que é que consegue fazer aqui. E eu fui. Na altura só tinha três pessoas na minha equipa. Fomos embora para lá, conhecer os lojistas, impossível. Todos muito mais velhos, com muito medo de mudança, muito arriscado. Mas eu disse, mas você agora não está a vender nada. Tudo o que pode acontecer é continuar a não vender nada. Porque eles achavam que eu ia-lhes mudar aquilo tudo, pessoas com muito medo de mudança, etc. Então lá consegui, isto foi um trabalho, por metade foi psicólogo. porque esta história de lidar com clientes é todo um layer, é metade do nosso trabalho como profissionais. Isso é uma coisa que vocês depois vão ter que... Isso é coisas que vai-se adquirindo com o tempo. Então esta foi uma intervenção, este tapete, uma coisa muito simples, numa loja que vende chinelos. Fizemos um tapete, não é? Em que o tapete já tem os chinelos incorporados. Fizemos um mega candelabro na rua com cuecas de avó, numa loja que só vendia roupa interior daquela mesma old school portuguesa. Fizemos uma montra para celebrar os pincéis de barbeiro. Sabem o que é que isto é? Exatamente. Rolhas que já levaram com vinho, algumas, não é? E fomos pondo no vinho, fomos molhando, fomos tirando, fomos conseguindo o degradê certo para criar o pincel. Uma loja, uma sapataria, horrível, horrível, tive que anular tudo com cortinas para não se ver nada e criei um cemitério. Ah, eu entrei lá e perguntei, você só tem estes sapatos, todos muito, tem muito interesse. Você não tem sapatos antigos, anos 50, anos 70? Ah, tenho sim, menina. E onde é que isto está? Ah, isto está lá em cima, isto já não se vende. E eu disse, acha que não se vende? Por que a gente não celebra estes sapatos? Hoje em dia, as pessoas gostam é destes sapatos, assim, mais especiais, mais únicos, em pele, mais do que estas sandálias todas cheias de glitzy, e ele foi-me lá mostrar e eu disse assim, gosto. O que é que você acha? Você deixa-me fazer este movimento aqui? E ele disse, está bem, vamos em frente, mas acho que não vai dar nada. Eu disse, vamos experimentar. Pronto, e então o que a gente fez foi, construímos um cemitério com terra, enterramos estes sapatos todos, que são super bonitos, estão a ver? Olha este sapato, olha que beleza, isto são todos sapatos lindos. Enterramos, com as luzes de vigia, é assim que se diz? Vigila ou vigia? Não sei, essa palavra diz que escapa, mas é aquelas luzes que se mete junto às coisas, às estatuetas e tal, portanto tem um ar assim um bocadinho, tem um lado de spiritual, não é? Isto é comum, é uma morgue, não é? É um cemitério, que eu desisto nunca coisa. Olhem, ficou muito bonito e os sapatos venderam quase todos em duas semanas. Pronto, conclusão. E para acabar aqui este projeto, não, ainda tenho mais dois slides, um chuveiro de lã numa loja que vende lã. Pronto, fala por si, tem as lãs cá em baixo e aqui a linha à saída do chuveiro. Estas foram as primeiras montas que eu fiz na minha vida. E para acabar, no final da rua, uma loja que vendia salamandras e então eu celebrei a monta com fósforos. E eu escrevi as duas palavras que caracterizaram este projeto para mim. Foi o amor que eu queria dar à rua e o medo dos lojistas. O amor é com os fósforos ainda a vermelho e o medo com os fósforos queimados. Ok. Claus Porto, novamente. Montra para a Claus Porto, loja de Lisboa, na Rua da Misericórdia. Fui à fábrica, fui estudar os sabonetes que tinham, fomos lá ver tudo o que tinham, ver o espólio todo deles que é incrível também. e o conceito que nos surgiu foi criar uma chaminé usando os sabonetes em que as bolhas de sabão que saem, o esfumo que sai da chaminé é manifestado, ou as bolhas que saem do sabão também é manifestado com vidro e trabalhámos com a Marinha Grande, superámos o vidro para criar estas bolhas. Isto é uma montagem e aqui está a montra, a chaminé é feita com os sabonetes todos, aqui mais pequeninhos, aqui na aresta, os mini soaps, aqui os soaps grandes e as bolhas de sabão com vidro. E esta montra ficou tão icónica para a Klaus que depois eles pediram-nos para fazerem a versão mais pequena para porem nos Estados Unidos, nos department stores onde eles vendem os produtos da Acbrit e da Klaus. Vocês conhecem a Klaus, não conhecem as cosméticas, toda essa história. E ainda com a Klaus, fizemos também esta intervenção, só tenho estas duas fotos, lá embaixo na loja da Klaus, há um espaço dedicado à Musgo Real, que é aquela linha para o homem. E o que é que eu fiz? Eu fiz uma coisa muito simples aqui. Este já era um espaço muito bonito, bem desenhado, pelo João Mendes Ribeiro, grande arquiteto. E o que é que eu fiz aqui? Eu pedi assim, João, posso intervir nesta parede? Sim, Joana, podes. Ok. O que é que eu queria criar aqui? Eu queria criar como se a parede tivesse a explodir, o musgo que tivesse a tentar sair pela parede. Então nós tivemos que injetar a parede com, injetar, aqui não se vê tão bem, mas injetámos a parede com polistirano expandido e outras coisas e criámos estes cracks, não é? Este ia fazendo cracks, nós íamos acompanhando os cracking da coisa e fomos inserindo o musgo lá dentro, como se o musgo estivesse a tentar romper pela parede e habitar a loja. Ok? E agora vamos falar da Hermes. Pronto, e é aqui que a gente vai chegar à reta final. Eu não vou falar muito das montras, porque acho que isto é uma viagem para vocês, visual, não é? O que é que é uma montra de uma loja ou de um whatever? Normalmente é de uma loja, não é? Uma montra, eu não me considero nada vitrinista e vou-vos contar como é que eu comecei a trabalhar com a Hermes. Eu vi as montras da Hermes, eram feitas pelo Filipe Faísca, eram ótimas e cada vez que eu passava na loja eu pensava puxa vida, apá, isto tem tudo a ver comigo, eu gosto de fazer cenografias, eu gosto de criar, eu gosto de trabalhar com arte, eu gosto de trabalhar com espaços, aqui há uma liberdade criativa enorme, o Filipe está a fazer um trabalho incrível, isto é maravilhoso, eu durava um dia e podia ter uma oportunidade de fazer uma montra, mas isto foi durante dois anos que eu passava, via e tal. E um dia, foi das poucas vezes que eu realmente fiz um pitch para um projeto, realmente mandei-me para a frente assim e eu um dia entrei na loja e disse assim, posso falar com a diretora da loja? Eu disse assim, me chamar e tal. Depois ela desceu, a Mónica, eu não a conhecia na altura e eu disse quem era, ela conhecia o meu nome por causa dos cantinhos do Avilés, dos restaurantes do Avilés que eu já não tinha andado a fazer e eu disse, olha, eu sou fã disto, como é que vocês funcionam? Eu não sabia se era sempre o mesmo designer ou vocês dão oportunidade a outros designers, como é que funciona? Ela disse-me assim, ô Joana, você sabe que nós estamos mesmo agora a precisar de um novo designer? Você sabia? Eu disse, não. Ela disse, então, olha, mande-me o seu portfólio hoje que eu ainda mando para Paris, está a haver aí um concurso e eu vou-vos fazer chegá-lo, vou-vos fazer chegar. Fui para casa, não dormi nada a noite toda, a preparar um bocadinho, a fazer um update do portfólio, a noite toda, pá, 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 e mandei de manhã e passado dois dias ou um dia, ligaram-me a dizer, ah, vem cá a diretora ibérica e gostava de conversar consigo. Está bem. Então fui falar com ela e ela disse, Joana, nós estamos num concurso, já temos três participantes, mas nós gostámos muito o seu trabalho e gostámos de dar-lhe a oportunidade de fazer uma montra. e depois, conforme for o resultado, nós vamos fazer a nossa escolha. Os outros já tinham feito uma montra cada um, uma season, não é? Porque a loja tem 12 montras. E então, lá fui eu e fiz essa primeira montra com a minha equipa na altura. A Joana Subtil estava comigo e éramos só quatro pessoas. E fizemos essa montra. Vão aparecer imagens. E ganhámos. E eles adoraram e ficámos até hoje, há cinco anos, que fazemos as montras da EMS. Isto, agora eu vou, estou aqui, isto são milhares de, tenho milhares de imagens de coisas, não pus tu, só pus algumas para vocês verem. Ok, aqui estamos a celebrar o quê? Nesta imagem. Qual é o objeto da EMS que estamos a celebrar aqui? As luvas. Exatamente. Portanto, criámos estes peões, todos desenhados por nós, feitos por um torneiro, um trabalhão, maciços. Este último aqui pesa para aí, sei lá, 20 quilos. Tudo feito à mão, só para celebrar cinco luvas. Ok? Aqui temos o paparazzi, não é? Aqui à volta da mala, dos espelhos, e aqui o lenço, que é a música a sair do gramofone. A mulher ouve. E olha a beleza aqui dos sapatos de verniz, ao pé da palha, não é? Esta tensão, não é? Entre palha e verniz. as gravatas penduradas nos cabos elétricos com as andorinhas posadas. Olha as nossas primeiras montras. Um barco, o lenço a fazer de barco, no mar. Uma montra toda vestida com uma camisa, que segura as peças, ali com uma gola com a gravata. E uma mega onda aqui com os sapatos na crista da onda. Que é o tema ali, era metamorfose. Ok. Aqui. Ai, sorry. Aqui, pronto. Vocês aqui, isto fala por si, não é? É o tiar que se transforma no arco-íris. Não é? Um trabalhão também fazer isto. A cascata, que vem da chávena, não é? A chávena é o que está a ser celebrada aqui e criamos o mise en scene da água, da neve, da água que corre para o prato. Um alce, feito com o quê? Com um escadote, na base temos abajures, temos as pinhas a fazer de coisa, temos a cabeça com um funil metálico, um sino e estamos a celebrar a cela e a manta. A mulher palmeira. A única coisa que se está a celebrar aqui é o biquíni na mão dela. Estas montas foram dedicadas à pedra. Foi a primeira monta, as primeiras que fizemos para o tema do objeto. Nós quisemos celebrar a pedra, não é? A pedra é o princípio de tudo, não é? Os objetos em pedra, não é? A pedra é o objeto mais cru que existe, não é? Então, nós começámos aqui com esta história. Aqui era um estúdio de artista. Este é o sapato, é a sandália da Hermes e nós criámos todo o backdrop com as ferramentas e esculpimos toda esta sandália em escala gigante, overscaled, com gesso. E aqui o tótem com o equilibrismo aqui das peças de tableware. Mas isto não são pedras verdadeiras, não é? Nós trabalhámos aqui com um artista que fez esta pedra com uma coisa incrível. É um artista, uma coisa alucinante. Isso é a beleza também deste trabalho, é ir conhecendo estes artesãos e ter o privilégio de trabalhar ao lado deles. É uma esponja, é uma esponja que depois leva uma patine, que leva toda uma história. Pronto, aqui vocês verem a frente, não é? Aqui temos o busto para celebrar o lenço. Olha só que beleza aqui. Isto é só para celebrar dois cintos. Como é que um cinto consegue apertar uma pedra? Não consegue. Daí o sorriso na ponta dos lábios que nós falávamos há bocadinho. E a estante dos livros. Fomos buscar pedras com formatos de livros, com alguns bichos ali em metal a importar e a andar pelo meio. E as agendas em couro a habitar a estante dos livros. E a camisa em pedra, mais uma artesã maravilhosa com quem nós trabalhámos, das caldas. Está cá? era estudante de exato. Só para celebrar o quê? Aqui. Toda esta peça. Petões de punho. Só isto. Tac, tac. Não é nada. A grua. O jogo. Este era o tema do jogo. A grua com a mala e com os shapes. As canas de pesca, tudo feito por nós, à mão, cada cana e a brincar aqui com os perfumes, os barcos, não é? Os perfumes são um bocadinho as chaminés nos barcos. O sapato, isto era o tema do jogo. O sapato que está pronto para bater nas bolas e fazer o jogo. E a caneta, na ininência, a caneta toda enorme. Esta caneta tem para aí um metro e vinte. A caneta, a pena, não é? A caneta de pena. Como é que isso se chama? Fountain pen? Pronto. Apar, não é? Com o apar em latão, com a gota gigante que está quase a cair na camisa branca. Ali já caiu. E uma folha feita também com gesso, dobrada, onde está apoiada a camisa. Aqui uma montra pequenina, muito simples. Uma régua dobrada. O que é que estamos a celebrar aqui? O lápis, que aqui não se vê, mas é em pele. É um lápis forrado a pele. E aqui o que está a segurar isto tudo é esta borracha. Jogo de equilíbrio. O perfume. Estas são montras pequeninas. O perfume, que está no meio da estrada, com os homens todos ali a tentarem tirá-lo. A estrada abriu e o perfume caiu. Aqui uma montra de Natal, toda monocromática, toda uma casa em que todos os objetos estão neste ral e depois super sai. O tableware, a comida feita em esfeltro dentro do coiso. Aqui a banheira cheia de espuma e esfeltro. Era toda uma casa, cada divisão, cada montra era uma parte da casa. os sapatos dançantes no teatro. Marionetas de sapatos. E aqui uma montra dedicada também ao inverno. Aqui, não é? Com os pinguins, com as pulseiras, o íglo com o tableware e um bloco de gelo, um iceberg com a mala lá em cima. Os pinguins aqui em escala maior, todos eles a brincarem. Os pinguins também todos feitos por nós, pintados à mão, gesso, betume, the whole works. E aqui montras pequenas, não é? Os alpinistas. Criámos aqui a história, estão à procura das pulseiras. A neve, o perfume, lá em cima da neve na montanha, que é um pouco, é um perfume de homem, portanto, é um perfume masculino e as mulheres todas à volta, tirámos-lhe as cabeças das bonecas de porcelana e substituímos pelos vaporizadores. Elas estão todas a olhar para o perfume. A casinha de madeira com a escada, com o ninho, com a gravata. Gravata no ninho. O avião que transporta a mala, o pinheiro e a gravata. A grua que levanta a pulseira. Os instrumentos musicais, os sapatos que se transformam em cordas da guitarra e os cintos que estão a serem cantados como serpentes pela flauta mágica. Isto era o tema dos instrumentos. Tão simples esta. Um twili a fazer a fita da K7. Se eu mostrasse uma K7 hoje à minha filha de 5 anos, ela nem sabe o que é que é uma K7. Engraçado. Esta foi uma montra em Paris, no aeroporto Charles de Gaulle. Também tinha a ver com o jogo, com a brincadeira. Criámos este playground, construímos esta estrutura toda. Os sapatos estão aqui na brincadeira a descer, o escorrega para uma piscina de bolas. Ok? A menina pequenina que sobe o escadote e abre e rompe o papel de parede. Nós fizemos papel de parede e rompemos mesmo à volta para ir ao encontro dos produtos da Hermes. Neste caso, os sapatos e o chapéu. Montras pequeninas, mais uma vez, isto são as minhas brincadeiras, que eu adoro, que eu coleciono imenso imobiliário pequenino, de casa de bonecas. O que é que temos aqui? Um perfume com a bajur e uma vela em cima que eu pus, uma pulseira à volta dos pinheiros e um anel ali em cima. Esta era uma monta dedicada à fotografia, que era um tema também ligado à fotografia. Então, o que é que é? A modelo, ela segura e está à frente da cara, a manequim. Vocês conseguem perceber o que é que é isto? Não se consegue perceber nesta imagem, provavelmente. São os pixels, mas estão a ver como é que são feitos? Como é que são feitos? Não se consegue ver. São cozidos à mão. Portanto, é fazer a ligação entre o analógico e o digital. Portanto, eu tenho uma coisa, uma frente em pixel, só que é toda cozida à mão. O polvo que segura os sapatos, os peixes todos esculpidos em madeira à mão, que vêm ao encontro dos perfumes que estão lá embaixo do mar. Os patinhos que transportam os bautais. Isto era também a ver com o brinquedo. Eles todos andam com estas coisinhas. Depois, olha, acabei por dar a montes de crianças estes patinhos com as malas e tal. A casinha de bonecas, onde habita tableware, aqui, não é? Criámos toda aqui uma casa de bonecas. Aqui vocês veem, não é? As peças em overscale do tableware, o prato, a chávena. Está tudo fora de escala, mas é isso que faz a coisa bonita, não é? E agora, estas são as últimas montas que nós montámos. Há muitas mais, mas pronto, só para vocês verem. Estas últimas montas, montámos agora, estão lá. Estas montas, o tema é o sonho, não é? E então nós fomos para o imaginário dos livros. Usámos livros, eu disse, vamos partir dos livros, das páginas dos livros, comprámos um lote de 700 livros, mas com o papel, e eu queria papel amarelado, papel já com patinho do tempo. E então, ai, sorry, tudo começa aqui, neste quarto, na primeira montra, com a cama, tem uma mesa de cabeceira e tem um livro. E sai uma fila de texto, transforma-se numa ovelha. e a ovelha vai dar o salto. É onde começa o sonho. E aqui já tem uma tartaruga em papel, que já faz parte de uma tartaruga a voar, não é? A nuvem em papel, o resto ainda é tudo normal. E depois começa o sonho. E nós viajamos por vários wonderlands, do deserto, ao fundo do mar, à floresta mágica, nas montas laterais, esta é a montra do deserto. Portanto, o balão de ar quente, tudo feito com páginas de livros, os cactos, todos feitos com livros esquinados, dobrados, o caracol feito com os livros abertos. Tivemos que estudar muitas técnicas de papel. Olha aqui o cacto, as bolinhas e tal. A chávena, tudo em papel. As montas foram todas feitas em papel. E a Hermes custou-me muito. Aqui era a cidade da pedra. Também. Tudo, 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 tudo milhagem, livros abertos, o comboio. E o que é que é isto aqui? Estas duas coisas, conseguem perceber? São cintos. Os cintos são os trilhos do comboio. Está aqui uma mala. Uma homenagem aqui a Petra. E aqui são os humos do polvo. E na floresta, aqui o polvo, no baixo do mar, com os tentáculos, tudo, tudo, tudo feito em papel. E aqui a mosca gigante dentro da floresta mágica. E, por exemplo, aqui algumas das flores são feitas com os lenços pequeninos da Hermes também. O produto, na realidade, nunca é saturado nas montras. Faz o mise en scène enorme para criar um balanço, não é? Tens de criar aquele balanço entre deixar o produto respirar, dar-lhe o mise en scène, mas também o mise en scène não pode ser mais forte do que o produto. Há ali sempre um balanço muito delicado entre essas duas coisas. E a Hermes fala muito nisso. Pronto. E agora eu vou só fechar com as montras da Viúva Lamego, que foram as últimas montras que nós foram, para além desta, foi a penúltima montra que fizemos. Na loja da Viúva Lamego, que é uma loja muito feinha por dentro, está ao lado da loja mais bonita de Portugal, na minha opinião, que é a loja da vida portuguesa no Lar do Intendente. Uma das lojas, para mim é a loja mais bonita de Portugal. Uma vista da fachada, duas montras. Uma, duas. Entrada para a loja aqui. Falei com o Gonçalo, que comprou a Viúva Lamego, e ele disse-me assim, Joana, vamos investir numas montras. E era para o Natal. E eu perguntei-lhe, mas queres que tenha a ver com o Natal? Porque se calhar vamos fazer uma coisa para transmitir onde é que está a Viúva Lamego hoje em dia. Porque a Viúva Lamego estava completamente já a afundar. Tu estás a revitalizar, a ressuscitar esta fábrica. Vamos fazer umas montras e vamos celebrar a ideia da reconstrução. E ele disse, vamos a isso. Esquece o Natal. E eu disse, ok. Então nós começámos aqui a pensar nesta história. E, espera aí, que esta história, ok. a primeira montra, agora vou fazer assim uns resumos para ir cada vez mais perto. Ok. A primeira montra, nós também, obviamente, escolhemos os azulejos de fundo. A ideia era, eu cheguei à fábrica da Viúva Lamego e disse assim, eu não quero ver nada das loiças que vocês têm aí. Bem, eu não vou celebrar tanto os azulejos, eu quero ver loiças, mas as vossas loiças são um bocado, já são um bocado antigas, têm muito mofo. O que é que vocês têm aí de cacos? Cacos? Eu sim, cacos. Onde é que estão as paletes? Vocês devem ter imensalou essa partida. Temos, temos lá em baixo, no Armasa, mas tu queres ver cacos? Sim. Então fui lá para baixo, mostrá-me paletes e nomes. Eu disse, ok, manda uma dessas paletes para o meu estúdio. Ele mandou, se me estens a certeza, sim, absoluta. Ele mandou-me a palete, eu disse, eu só quero este tom, azul e branco. Não quero as florezinhas, amarelinhas e verdinho, quem nada disse, quero azul e branco, quero este tom. E escolhi os azulejos, para dar aquele contraste entre o azul e o salmão, o rosa velho. E ele mandou. Chegámos lá, começámos a olhar para aquilo, e eu pensei assim, ok, vamos celebrar a reconstrução através dos cacos. Vamos construir um martelo, na primeira montra, vamos construir um martelo a partir a loiça toda. Literalmente. Então, nós fizemos um mise en scène, ok, com, fizemos aqui um mise en scène com os cacos, restos de tudo, potes, bulos, pratos, sei lá, tudo e mais alguma coisa, construímos este martelo, em aço mesmo, pesadão, suspenso, e metemos vários cacos a voar no ar, não é? E esta é a montra 1, é o acto de, é o acto de, no momento em que as coisas estão, está a partir, não é? A fábrica está, está naquele momento de, de ruptura, não é? Porque ela teve em ruptura. E, agora passamos para a montra 2. Espera aí, que eu estou aqui a carregar. E agora passamos para a montra 2. O que é que acontece na montra 2? Depois da ruptura, vem a construção, a reconstrução. Então, o que nós fizemos, nós construímos uma caixa, à mão, toda em madeira, com encaixe, com tudo, com uma base de veludo, lá dentro, e o que é que nós pusemos dentro da caixa? Conseguem ver? Conseguem imaginar? Fizemos o martelo, o martelo reconstruído, a partir dos cacos, da montra 1. Agora o martelo passa a ser uma joia. E está ali, completamente, emaculate. E fizemos as juntas entre os cacos, inspirados, não usámos folhador, adorava ter usado, mas não havia budget para isso. Usámos aquela técnica que se chama kitsuri, ou uma coisa parecida com isso. E então, são as juntas douradas, e reconstruímos o martelo todo, nessa base. e o martelo, esta caixa foi muito apreciada pela Viúva Lamega, e agora estamos a fazer uma edição de caixinhas mais pequeninas, para eles darem aos 500 caixinhas com os martelos, para eles darem aos clientes e a algumas, algumas pessoas. That's it! We're all stories in the end. Estou exausta. Agora, vou passar só um vídeo, vou passar um vídeo, para vocês verem um bocadinho como é que, só um bocadinho, é um vídeo promo do estúdio, para vocês perceberem um bocadinho como é que os clientes se sentem em relação a nós, um bocadinho da dinâmica no estúdio, e pronto, e é a nossa história, depois vamos conversar um bocadinho nós. Deixa eu ver se isto vai arrancar aqui o vídeo. Acho que a Joana, neste momento, é uma das grandes artistas portuguesas, têm uma grande sensibilidade, um bocadinho parecida comigo, na maneira como encara todos os pormenores, os detalhes, e precisamos muito bem a trabalhar juntos. É uma pessoa que ouve muito também o cliente, que é importante, ela está atenta aos briefings e vai muito de acordo com o que a pessoa quer, e por isso temos, já fizemos vários trabalhos em conjunto. Tchau, 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 tchau. Apoio bastante na marca Joana Astolfi, a sua capacidade criativa, a sua dinâmica de liderança, e para mim é uma inspiração trabalhar como artista, foi uma inspiração, e daí temos criado uma empatia muito grande também do ponto de vista pessoal. A Joana é uma artista internacional, parte da formação dela foi feita no estrangeiro, tem alma portuguesa, eu acho que isto tem um valor enorme, nós somos um país de descobridores, portanto, eu acho que falta um passo para a Joana, e para o Estudio Astolfi, e trabalhar ela lá fora. Eu adoro o trabalho da Joana, e adoro trabalhar com a Joana, e quando a desafiei para este projeto, da Casa da Cultura, desafiei-a porque sabia que ela ia conseguir responder ao desafio que nós tínhamos lançado de uma forma muito específica. A Joana tem uma capacidade de ler as pessoas, ler os clientes e as pessoas com quem trabalha, e eu acho que isso é super importante para qualquer projeto, é saber o que é que a pessoa quer, dar-lhe uma dimensão pessoal que ela consegue dar a cada um dos projetos, e a questão de localidade, de respeitar a identidade local, vai fazer com que ela consiga trabalhar em qualquer canto do mundo, não tem qualquer dúvida. O que nós fazemos, o estúdio Axtolofia hoje, se formos realmente definir o nosso trabalho, nós contamos histórias, nós contamos histórias, criamos narrativas, sempre o ponto de partida vem da verdade, do espaço que nós vamos trabalhar, da verdade do objeto que nós vamos trabalhar, da verdade da história que nós vamos contar. O que é que vai ser o futuro do estúdio Axtolofia? Nós queremos, agora chegou o momento, quer dizer, nós já trabalhámos tanto no mercado português e continuamos a trabalhar, e temos vários projetos no pipeline, estamos sempre com 6, 7 projetos a decorrer ao mesmo tempo, entre arquitetura e artes, mas nós agora chegou a hora em que vamos começar, graças a Deus, os projetos têm vindo todos por convite, mas agora vamos começar, então, a atacar o mercado internacional. A partir de agora, do início de 2017, vamos tentar, então, entrar nesse mercado. Temos em vista Nova Iorque, Tóquio, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, e queremos viajar e trabalhar lá fora, com outras culturas, sítios onde nós achamos que a nossa linguagem casa bem com a abordagem e com a cultura dessa cidade ou desse país. Mas queremos continuar a dar mais força e mais, como se diz em inglês, pushing it further. Queremos ir mais longe, queremos atacar esse mercado internacional, porque nós trabalhamos, Lisboa é a nossa base, mas nós queremos é trabalhar de dentro para fora, o que não significa que não trabalhamos em Portugal, mas queremos estender a nossa criatividade para o mundo e marcar a nossa linguagem no mundo, portanto, seja uma coisa global. E é essa a nossa história. Ok. Pronto. Agora a bola está do vosso lado. Chegou a altura difícil. Obrigado, Joana. Obrigado, Leo. Vamos passar já... Manel. Olá. Qual é que é a sua... Qual é que é o seu critério de escolha no início para os produtos que compra? Para a coleção de produtos antigos, quando vai às feiras e isso tudo? Qual é que é? Não compra qualquer coisa, deve ter um critério. É assim, eu tenho... Há duas formas de ir aos mercados para mim. Uma é só como voyeur. Estás a ver? Vou só ver e comprar coisas. Eu coleciono, sou uma colecionadora já desde sempre e vou adquirindo objetos que eu acho que possam ter... que têm potencial e que possam vir a ser usados um dia mais tarde. Eu tenho coisas que eu usei dez anos depois. Depois há outro formato. É quando eu vou especificamente para um projeto. Ok. Por exemplo, imagina, quando estávamos a fazer o cabinete do Beco, que tinha aquela porta que era aquele armário, eu aí sabia que o tema era o cabaré, não é? Era a boemia, esse lado assim um bocadinho mais spicy. Então eu ia à procura de coisas dentro desse universo, não é? Eu sabia qual era... Eu estudei, eu pesquisei um pouco, também tinha o meu imaginário, sabia que aí eu ia ter precisado de leques, de luvas, de se calhar um bocadinho coisas mais estranhas, como essas coisas de taxidérmia, de perfumes, vaporizadores, coisas que me levam a fotografias eróticas, por exemplo, os anos 40, também fui comprar algumas. Pronto, eu tenho que ter um briefing, não é? Quando tens um briefing para um projeto, por isso é que eu mostrei-vos um bocadinho como é que eu começo sempre com aquele diagram, onde eu identifico qual é que vai ser a história deste projeto. Onde é que eu vou, qual é o mood deste projeto. E depois pronto, quando eu vou à procura dos objetos, já vou a contar uma história, não é? Bom dia. Eu gostaria de saber, até agora, qual é que foi a cidade mais desafiante que viveu e trabalhou? E também como tem a ambição de poder vir a trabalhar no estrangeiro. Mas de todas, até ao momento, qual é que foi a mais desafiante? É assim, todas têm a sua história, não é? É muito difícil dizer esta foi mais forte do que aquela, mas eu tive, Londres foi uma cidade que me marcou muito pelo ritmo e pelo desafio que eu tive lá, porque eu comecei muito cedo, depois de me formar, a trabalhar, a fazer recuperação, reabilitação de espaços, de cafés, de apartamentos, mas eu estava bastante sozinha porque eu conheci uma pessoa lá, um real estate agent que tinha, que comprava espaços para reabilitar e ele adorou-me e adorou o meu portfólio, eu não tinha obra construída nenhuma e ele disse assim, come on, we're gonna do this together. Ele disse, yeah, but I still, you know, I'm still starting, it's still, no, 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 but it's okay, Joana, you can do it, you know, I'm gonna help you out. Então foi um grande desafio e eu fiz projetos grandes lá, mas realmente o ritmo da cidade e a parte, Londres é uma cidade, eu acho que toda a gente tem que passar algum tempo em Londres e Nova Iorque, são as duas capitais mais, são muito aceleradas, mas têm muito input de informação visual e têm um ritmo muito bom para essas idades, entre os 20 e os 30, é perfeito. Depois, tive uma experiência, adorei Veneza, se me perguntares qual é a cidade mais inspiradora onde tu viveste, foi Veneza, não é? Porque eu perdi-me todos os dias na cidade onde eu vivia e encontrava uma coisa ainda mais bonita e trabalhar na fábrica foi intensíssimo e foi o que me puxou mais longe, eu superei-me na fábrica, eu tinha um desafio comigo própria, nós criávamos 12 horas por dia e era um think tank muito imerso, nós estávamos afastados de tudo e de todos e estávamos ali todos a bombar aquele tempo todo, sempre a criar, a criar, a criar, brainstorms enormes, sempre brainstorm, brainstorm. Foi muito intenso, mas agora vou dizer uma coisa, agora estou em Lisboa há 15 anos, e é a minha cidade preferida do mundo, eu viajo imenso e agora, portanto, este promo que vocês viram foi feito há dois anos e meio, portanto, entretanto, nós já trabalhámos fora de Portugal, já trabalhámos em Estocolmo, já trabalhámos em Espanha, já estamos a começar a fazer umas coisas no Brasil, já em Angola, já começou essa interna... interna... estou muito cansada já a fazer essa palavra, mas Lisboa é uma cidade que vocês agora que estão todos aqui a começar o kick-off, não é? Vocês não estão lá, mas eventualmente poderão ir lá, é uma cidade que está com uma agitação e com um peso cultural de espaços novos que estão a abrir, de culturas que estão a cruzar, muita coisa que está a acontecer, e para mim estar em Lisboa neste momento faz todo o sentido, porque sinto que é um push, é desafiante, é um sítio onde eu tenho ainda tempo, é um ritmo com o qual eu me identifico porque em Londres eu estourei completamente, é muito acelerado, depois de quatro anos em Londres já estava, ponham-me por favor numa cura de sono, é muito cansativo, portanto, nesta idade era impensável para mim viver para Londres ou para Nova Iorque, não dava nunca, mas eu acho que voltar e depois ter conseguido devagarinho, muito naturalmente e com muito amor, muita paixão, muita entrega, construir o meu caminho em Lisboa, para mim foi, hoje eu agradeço o universo por ter conseguido isso. Obrigada. Boa Nia, olha, eu gostaria de perguntar de onde é que vêm as ideias para os seus projetos, se é de si ou se é de toda a equipa quando recebem projetos. É uma boa pergunta. é assim, nós, eu acredito 100% no, aliás, sempre gostei de trabalhar em equipa, somos sempre mais fortes criativos, criativamente quando trocamos ideias, é sempre muito rico trocar ideias, portanto, eu envolvo a equipa toda sempre do princípio ao final do projeto e no kick-off, que é onde eu estou mais envolvida no conceito e na apresentação ao cliente do estudo prévio, eu estou muito envolvida nessa fase e depois eu distancio-me um bocadinho e a equipa depois executa. Mas eu envolvo sempre a equipa. O que eu tenho que manter, e para mim isso é fundamental, e quando isso deixar de existir eu fecho o estúdio, espero que isso nunca aconteça, é eu tenho que estar, eu tenho que ter o meu olho e a minha alma em todos os projetos. Por isso é que eu tenho que perceber até onde é que eu consigo crescer. porque todos os anos o trabalho duplica e eu já começo a rejeitar bastantes projetos porque eu depois não vou conseguir. Portanto, o conceito normalmente ou parte de mim ou parte de alguém da equipa, mas eu depois trabalho em cima disso, depois eu moldo o conceito um pouco, mas é uma troca constante. Muitas vezes parte de mim, sim, eu afino, mas às vezes eu digo, ok, vamos finir amanhã, brainstorm do projeto X, tragam as vossas ideias. E eu já venho com o módulo de ideias no bolso, mas eu fico ali para ver o que é que a equipa propõe. E é muito interessante, pois há ali coisas que eu gosto, que eu transformo, que eu uso, misturo, etc. Portanto, é um processo de troca. É um processo de troca. Nunca na vida eu digo, desde que tenho uma equipa, que a ideia é minha, nunca. A ideia é sempre, é sempre, isto é um trabalho, isto é uma família, é um trabalho de conjunto e ninguém, não há nenhuma peça que consiga viver sem a outra. Nós apoiamos-nos muito uns nos outros. Há uma grande transversalidade e são todos muito multifacetados. Quem vem trabalhar para o estúdio normalmente não é só arquiteto puri duro, artista puri duro, escultor, porque cruza, muita coisa cruza, e é essa versatility que eu, estou cansada, desculpem, que para mim é importante. É importante, muito importante, faz muito parte da linguagem do estúdio. Bom dia. Alô, bom dia. Queria-lhe perguntar se no início da sua carreira, ou seja, depois de ter concluído os seus estudos, se encontrou logo essa versatility que estava agora a referir e se conseguiu começar a trabalhar logo no nicho que queria de projeto ou se também teve que ter algum trabalho que não gostasse tanto mas que era essencial para ter as bases para depois conseguir criar. Boa pergunta também. Eu, como eu vos disse, eu quando, durante o curso eu senti qual era o meu caminho. Eu percebi na escala, a arquitetura é uma ótima profissão. É ótimo, estudar arquitetura é fantástico. Porquê? Porque é tão largo, não é? E é tão, aprendes tanta coisa num curso de arquitetura em tantas frentes que depois dá-te muitas possibilidades para tu depois escolheres também qual é o caminho onde tu queres ir. Mas é muito largo, é um curso muito largo. Eu, através da arquitetura, descobri o design de produto, o imobiliário, a fotografia, o design gráfico, tanta coisa que me apaixonou. Portanto, eu sentia qual era o meu caminho. E aí sentia. Mas, quando eu acabei o meu curso, eu comecei, depois fui, entretanto, estive na fábrica. Quando voltei da fábrica já tinha um bocadinho de nome, dizendo assim, porque eu fui a primeira portuguesa a ir para a fábrica e é um spot que recebe 300 currículos por dia e só entra uma pessoa de seis em seis meses. Portanto, é muito difícil entrar. Portanto, já tinha alguma possibilidade. As pessoas já percebiam que havia ali uma linha que eu seguia, que era essa linha que são projetos disruptivos, interessavam projetos mais disruptivos e mais transversais. Mas, eu tive que lutar muito, 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 muito. Eu, para chegar, para estar onde eu estou aqui agora, e ainda só estou no início, isto foi uma grande luta. Eu fiz, eu trabalhei, eu trabalhei, eu nunca, eu não queria trabalhar em ateliês de arquitetura, mas trabalhei, estagiei no Porto um ano e depois ainda tive dois ateliês em Lisboa e eu odiava. Eu chorava todos os dias em casa. Odiava. Mas eu sabia que tinha que, e trabalhei em Munique também, um ano em Munique, num ateliê muito, muito, meu pai é excelente, meu pai é carioca, é muito, é um ótimo arquiteto, mas já tem 85 anos, já está mais calmeirão, mas ele disse, Joana, o teu lado mais forte é o lado criativo, tu pensas o espaço de uma forma muito, mais artística, escultórica, a qualidade do espaço, tu precisas daquelas técnicas, tu precisas perceber mais de estrutura, tu precisas perceber mais de construção, tu precisas perceber os intestinos, eu dizia-me, os intestinos dos espaços. Tu devias ir para Munique, porque ele tinha lá também um ateliê com o qual ele colaborava de vez em quando, e eu disse, ok, paisão, vou, então, você acha que eu devia ir, eu vou, você acha que, mas eu vou voltar daqui a uma semana, porque eu vou odiar, e amei Munique, por acaso não falei em Munique, aqui, mas foi um ano muito, muito bom, fiz muitos amigos, e então, lá está, sofri imenso, mas foi bom, e depois sofri imenso, mas foi bom, e depois quando comecei, e depois chegou um ponto em que eu disse, ok, eu agora, chega, eu não vou trabalhar mais em ateliês, eu agora, pronto, já enchi o saco disto tudo, e eu vou, pronto, eu no início, eu fazia muito peças de arte, eu até pertencia a uma galeria, eu trabalhava muito, eu não mostrei-vos nenhumas peças de arte, mas eu fazia peças de arte, com objetos, transformação de objetos, etc, mas as pessoas podem ver isso tudo no meu site, e eu contava moedas castanhas, contava moedas castanhas, durante muito tempo, eu tinha que gerir muito bem, eu vivi seis anos, num apartamento no Baico Alto, que era pequenino, era um estudiozinho, e eu, porque eu não, porque eu queria continuar a construir a minha linguagem, e eu não queria ir para um ateliê, promulgar casas de banho, e fazer aquela história do AutoCAD, as novas, isto se calhar não é o que eu estava a dizer, mas vocês têm que passar por isso um bocadinho, vocês têm que passar por isso um bocadinho, porque têm que saber a base, eu hoje, não mexo no AutoCAD há, há dez anos, mas, eu sei, se eu voltar lá, eu consigo ir buscar, para poder mandar, eu não gosto nada dessa palavra, mas pedir para fazer, é preciso saber fazer, não é? E então, só para te dizer, que as coisas aconteceram, muito, muito, lenta, quer dizer, muito naturalmente, não sei se é lento, nem se é rápido, mas eu nunca, nunca foi aquela ambição, tem que ser grande, tem que ter um ateliê norte, nunca imaginei ter um ateliê hoje com 20 pessoas, nunca, na vida, mas as coisas foram acontecendo, porquê? Porque eu sempre me desafiei, porque eu sempre trabalhei com paixão, porque eu sempre acreditei em mim, e no meu, não vou usar a palavra talento, eu sabia que tinha, mas é mais, o talento só vale 30% de uma pessoa, 30% de talento, o resto é empenho, dedicação, proactividade, proactividade, é uma palavra muito importante, ir à procura de oportunidades, curiosidade, portanto, tudo isso é o que te faz depois, ou vingar, e conseguir realmente criar uma linguagem, ou ficar ali no que é o layer, pronto, diz ok, então o que faz? O senhor quita? Está, está bem, já fizemos alguns trabalhos, já fizemos umas coisas, gostaste de dar uma coisa que marcou, que mudou alguma coisa, nem que seja um pequeno twist no mundo, isso é o que nós gostaríamos de conseguir fazer, não é mudar qualquer coisinha, uma miguelha, nós somos um ácaro de pó, mas qualquer coisinha que seja, que quando tu tens essa paixão muito grande, tu tens essa vontade, não é? De te puxares até ao limite, não é? Pronto, e eu fiz isso, e agora estou aqui, e pronto, and let's see what the future brings. Olá, bom dia. Eu reparei que, ou dá para perceber que as montras da Hermes foram um big deal na sua história, eu gostaria de saber, quando foi falar com eles, quanto tempo é que tinha para trabalhar entre cada peça, ou em que período é que as montras eram executadas? Então, nós temos três meses, como nós estávamos a fazer, agora estamos a fazer, são quatro estações por ano, não é? As montras da Hermes acontecem em primavera, verão, outono e inverno, e nós fazíamos as estações todas, até há um ano atrás, agora fazemos só duas estações, porque é muito intenso. Então, são três meses, tu tens três meses para criar, a proposta criativa vai para Madrid, para a Ibérica, depois vai para Paris, é vista pela head do window design, volta para mim, é afinada, vamos afinando, às vezes dizem não, não é por aqui, Joana, as montras estão muito giras, nós gostamos muito da criatividade, mas não é esta a mensagem que temos transmitido, temos que começar tudo outra vez. Isso acontece basicamente para ir a um mês e meio da exposição, porque é a metade. Exatamente, isso acontece. Não, mas nós trabalhamos, nós tentamos, por isso é que eu tive que mudar para duas estações, porque nós tentamos antecipar, mandar sempre o estudo prévio, trabalhar com cinco meses de antecedência com o estudo prévio, mas acabamos sempre por ter um mês, entre um mês e um mês e meio para executar, que é uma loucura, não é? Pois, exatamente. Porque as montras, na loja de Lisboa, é difícil a loja, porque são oito montras grandes, seis laterais, duas frontais, e quatro pequeninas na entrada. E assim acabam por ser cada um uma peça de arte específica. E cada um é uma peça independente, exatamente. Mas é melhor isso do que ter uma montra enorme. Não, eu prefiro ter uma montra enorme, porque é um mise en scène, não é? É uma história, ali tem que criar em cada montra o seu próprio, que depois tem que estar tudo ligado na narrativa, como é óbvio, mas é muito forte, tem muito trabalho ali envolvido. Mas é esse o timing. Pois, pouco. É pouco, o timing é pouco. Eles gostariam que nós trabalhássemos com seis meses de antecedência, mas nós temos tantos projetos no estúdio que não dá para... Há muito overlap de projeto, não é? Há muito overlap. Nós estamos a fazer seis projetos ao mesmo tempo. Então, essas coisas depois também, quando tens assim uma equipa grande e depois tens muitos projetos, tens que conseguir gerir também o calendário, os timings. mas é complicado. Daí agora recusar algumas propostas também. Daí recusar algumas coisas. Exatamente. E é isso. Mas para chegar a recusar é preciso ainda passar por muito. Pois. Exato. Bom dia. Alô. Eu gostaria de perguntar como é gerir uma equipa de 20 colaboradores e se são todos arquitetos. Qual era a primeira parte da pergunta? Eu ia ouvir como é que é trabalhar... Como é gerir uma equipa com 20 colaboradores? Olha, recursos humanos é a coisa mais difícil de gerir. Muito mais do que projetos. Ok? Pessoas. Gerir pessoas é muito complicado. Eu tenho uma forma de estar como líder da minha equipa, como... Odeio a palavra patroa ou bossa. Mas eu tenho uma forma de estar muito especial. Eu raramente escolho os meus colaboradores por portfólio. Praticamente não olho para o portfólio. Eu quero sentar e falar. Quer perceber qual é o brilho no olho. Quer perceber qual é a vontade. Quer perceber... Vejo duas ou três coisas só do background. Qual é o background. Mas quer perceber a vontade que essa pessoa tem de trabalhar. Depende se for júnior, sénior. Sénior eu olho um bocadinho mais. Mas... Então, eu as pessoas que eu chamo para trabalhar comigo, já tive muitos colaboradores e alguns ficaram muitos anos, como a Joana, é muito uma coisa umbilical. É uma coisa muito... Eu trabalho muito à base de intuição. E normalmente as coisas têm corrido bastante bem. Mas o que eu quero mais ver é curiosidade e vontade. Dedicação. A entrega. O primeiro mês é sempre fundamental. Porque no primeiro mês não parece, mas eu observo muito o colaborador no primeiro mês. Percebo. Eu quero ser surpreendida. Eu quero que esse colaborador normalmente no início o que me surpreenda que eu sinta esse fogo, essa vontade. Alguns vêm para aprender e depois começam a ganhar, a ganhar base, a ganhar experiência. Outros já vêm com mais experiência. Mas gerir pessoas é muito difícil e é muito diferente nas artes e na arquitetura. Eu tenho dois departamentos. Na arquitetura é toda a gente mais... É mais estável, é mais calmo, porque também não há o trabalho de execução. A execução, vamos à obra, ver a obra. Nós não executamos in-house, não é? Portanto, tenho várias pessoas sentadas em frente a um computador com uma mesa grande de reuniões onde nós trocamos ideias e mostramos materiais e etc. Na arte, não. Na arte é uma loucura diferente. Na arte tem um armazém de 400 metros quadrados com painéis de madeira, gesso, máquinas, tudo e mais alguma coisa, lata extinta, acontece tudo. E tem pessoal com um ego diferente. Os artistas têm um ego. eles querem... E é normal, e é normal. E têm muitas vezes clashes, querem mostrar que é a autoria deles, querem... Ali, em geral, corre tudo bem. Mas já tive situações que eu tive que intervir e nesse momento sou eu que tenho que intervir, apesar de eu ter uma coordenadora de arte e uma coordenadora de arquitetura e tudo passa por elas e depois vem para mim de logística, não é? E de coordenação do calendário, mas mesmo assim gerir pessoas é muito difícil. Mas eu sou uma privilegiada no sentido em que não sei se é sorte ou se... Não sei se é por mim também que as pessoas também querem estar perto e querem... Mas a verdade é que eu tenho tido colaboradores muito bons e muito... E a trabalharem com muito amor, sabe? E com um eixo bom, uma boa... O interior deles é bom, sabe? Essa parte é muito importante para mim. Eu gosto de trabalhar ao pé de pessoas bonitas, de dentro para fora. E fora também, não é? Nós gostamos de pessoas bonitas, não é? Como o Vinícius Moraes dizia, mulher feia que me desculpe, mas beleza é fundamental. A beleza é muito importante também, não é? Mas nós queremos todos trabalhar com pessoas bonitas por dentro, não é? E essa harmonia depois, essa harmonia faz a família ficar forte, está a ver? Mas pessoas, recursos humanos, é a coisa mais importante numa equipa, não é? Gerir isso. Gerir essa história. Mais do que os projetos. É verdade. Tem que se dar muito amor, não é? Temos que estar a dar sempre muito amor. Eu, pelo menos, sinto que tenho essa grande missão de dar amor à minha equipa, não é? Porque eles dedicam-se muito e são muita hora de trabalho. Por exemplo, as montras são... Nós, antes de montar, montamos sempre um domingo inteiro. São 19 horas de trabalho sem parar e estas pessoas estão sob muito estresse porque eles depois também querem que eu fique feliz com o resultado. Eu também quero vê-los felizes com o resultado deles, porque foram executados muito pelas mãos deles. Então, há aqui um... Nós temos deadlines, não é? Temos que ter aquilo pronto às nove da manhã e está toda a gente sob muita pressão. Portanto, tem que haver sempre... Temos que dar... Temos que mostrar... Eu tenho que mostrar à minha equipa a minha gratidão, não é? É muito importante porque as coisas não andam sem esse amor. Esse amor é uma base muito importante, não é? É isso. Últimas palavras para ti, se é um... Sim? Uma mulher para uma mulher? Ah, não. Me dá outra mulher. Desculpa. Isto foi assim de repente. Sim, sim. Há sempre uma questão que eu tenho e que normalmente os artistas não falam muito. É como é que gera a vida pessoal com toda esta agitação. Pois é. Complicated. Parece que não tem tempo para respirar. That's a really good question. É assim, quando tu faz aquilo que gostas, metade já está resolvido, não é? Porque eu sempre digo eu não trabalho. Eu... Isto é... Isto é... Isto é... Eu não consigo não fazer isto, não é? Portanto, é... Eu não sinto que isto é ir para o trabalho, nunca, não é? E cada dia é muito diferente um do outro. Portanto, aí já a metade do programa já está a coisa. Mas depois eu tenho outras coisas na minha vida, não é? Como é óbvio. Eu... Eu tenho a minha filha, a Duna, cinco anos, que... Que esse é assim, é o maior projeto da minha vida. Mas é... 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 A Duna e eu temos uma relação muito de melhores amigas. Eu trago muito a Duna, tal como os pais me levavam. A Duna passa bastante tempo no estúdio, conhece os meus colaboradores todos, está em casa, vou buscá-la à escola, ela vem para o estúdio, ela desenha connosco, ela faz as montras também, ela está lá. Portanto, há toda uma... E o Nando, o pai da Duna, também é artista, não é? Mas é cantor e ator. E ele... Por exemplo, eu tenho uma família de artistas, não é? Isto é toda uma história muito... Estamos todos muito ligados nesse aspecto e eles participam muito também na minha arte, na minha vida, no estúdio, não é? O estúdio tornou-se a nossa casa também. Eu sempre digo que eu gostava de ter a minha casa e vou ter, isto vai acontecer. Eu quero ter a minha casa e o meu estúdio, eu quero ter a minha casa em cima e descer de manhã de pijama e dizer olá, bom dia a toda a gente, tomar o pequeno almoço, voltar. Eu quero isto na minha vida. Eu vou conseguir, com calma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos comprar esse prédio, Samuel. Mas é difícil. Eu tenho muitas responsabilidades. É difícil. Mas a vida são dois dias e meio, se calhar. É melhor. Não dá para estressar. Eu sou muito intensa, não é? Eu levo as coisas muito intensamente. Sou um bocado fogosa. Mas eu tento fazer esse balanço. E há outra coisa. Portugal, Lisboa, Porto, aqui, Caldas, dá-te a possibilidade de tu conseguir parar de vez em quando. O ritmo deste país ajuda-te a relaxar de vez em quando. Podes parar e beber uma cerveja ou um copo de vinho com os teus amigos e só estar. E só olhar para uma flor ou só respirar. É tão bom. Porque tu não consegues fazer isso noutras cidades onde eu já vivi. Então, eu sou touro. Eu gosto dos prazeres da vida. Eu adoro fazer uma massagem, ir para um resort, deitar-me numa piscina, nadar. Eu também tenho o meu tempo. O importante é tu conseguires dedicar um bocadinho de tempo para essas coisinhas todas. E então, eu também me protejo um bocadinho nisso. Eu também sei que gosto disso e para mim é importante para me inspirar. Viajo bastante a trabalho, mas também viajo para me inspirar. Acabei de chegar agora de Marrakech, que foi uma viagem que mudou um bocado a minha vida. Inspirou-me imensas a ver. Então, eu vou... Como é uma coisa... Como eu não vou trabalhar das nove às cinco e depois chego à casa e mudo ao chip, nunca, eu estou sempre ligada, é muito mais fácil assim. E é muito mais fácil envolver os meus pais, o Nando, a Duna, não é? E estes meus amigos, os meus amigos também vibram muito com o estúdio, vão lá ter connosco, vão lá almoçar comigo, agora é em Marvila que nós estamos. E então, it's all part of the same boat, não é? É tudo um bar quando tudo entra, porque isto é tudo muito umbilical, não é? Isto é uma coisa que... É uma necessidade, não é? Para mim, é uma coisa... Portanto, está tudo muito... Mas é muita informação. Obrigada pela resposta. Uma pergunta mais pormenorizada. Quando apresentou o restaurante dos clérigos no Porto, apresentou os últimos desenhos quando disse que não gostava de os fazer em 3D, apresentou os desenhos. Aquilo era que é a guarela e caneta? Como é que aquilo é? Aquilo é assim, aquilo é uma pessoa a fazer um desenho à mão livre. Sim, e depois? O António, ele faz, ele faz, nós fazemos a planta e tal, e depois ele sobe aquilo no computador, ele faz um 3D básico. Depois ele pega-me aquilo e faz um desenho à mão livre, em cima disso. Acho que ele usa isso como base. E depois eu tenho uma colaboradora, a Shebnam, que é turca, arquiteta, e ela então faz estas fotomontagens maravilhosas. ela pega no desenho dele, scana, e no computador, em cima do desenho dele, ela faz fazendo as colagens da materialidade, ou aplicando uma cor aqui e ali, etc. Briga. Ficou bonito, não é? Bem, eu queria agradecer imenso a apresentação da Joana. Acho que terminou muito bem o nosso ciclo de conferências do Seminário de Design de Ambientes e queria referir que é um ótimo exemplo para os nossos alunos, porque, acima de tudo, é preciso depositar muito amor, não é? E muita dedicação em todo o trabalho que fazemos. De outra forma, não conseguimos. nós, no curso, professores, tentamos explicar e passar essa informação de que tem que haver esforço para conseguir chegar a um objetivo, para conseguir aprender e perceber o que estamos a fazer. Exatamente. É necessário haver sempre um grande esforço. coisa que acontece muito que é só uma nota final que é, eu falo bastante com alunos e vou a algumas escolas e dei uma série de palestras e às vezes dizem assim ah, eu disse mas porquê que não tentaste fazer isso? E a resposta é porque eu achei que realmente isto não ia dar, não vai dar nada, eu já sei que não vai dar nada. Mas essa resposta é absurda. Como é que tu sabes que não vai dar? Como é que não for experimentar aquele estágio ou trabalhar com aquela pessoa ou experimentar e ir para aquele país fazer? Como é que sabes que não vai dar se tu não experimentaste, se não deste esse passo à frente? O medo de arriscar, o medo de dar um passo. Não, vocês são a geração do futuro, vocês precisam dar esse passo à frente. Vocês têm que arriscar, têm que dizer eu vou dar este passo. Se der não, deu não. Mas eu pelo menos sei que dei o passo e experimentei. Eu tenho que experimentar para ver se as coisas acontecem. Se eu não tivesse entrado na RMS naquele dia, eu não tinha feito seis anos as montas da RMS. Eu por acaso naquele dia dei um clique e vou entrar. E há coincidências. realmente acontecem. Estão constantemente a acontecer, mas temos que procurar. Exatamente. Joana, muito, muito obrigada. Muito obrigada a eu. Obrigada aos alunos de desenho ambiente. Obrigada aos alunos. Obrigada aos alunos. Obrigada aos alunos.